Bom dia, a gente teve um intervalo longo aí e vamos retomar o desenvolvimento do nosso curso, cujo tema é basicamente a constituição do indivíduo e nessa constituição do indivíduo, portanto, a sua diferenciação em relação ao mundo, portanto, a sua relação com a realidade externa. Esses são os problemas básicos, no certo sentido, são os problemas estruturantes, os problemas centrais, talvez de qualquer e de toda a teoria do desenvolvimento, porque isso dá as bases a partir do qual o homem estabelece as suas relações com o mundo. Relações com o mundo aí significa relações com ele mesmo e relações dele com o outro ou com as coisas do mundo, por assim dizer. E a aula de hoje, nós retomamos agora o curso, talvez agora de uma maneira mais com ritmo, acho que nós não teremos tantas interrupções ao longo do semestre, e a aula de hoje vai ser dedicada a uma retomada de alguns aspectos gerais do curso, e a aula de hoje é dedicada a gente poder traçar, delimitar novamente o quadro das chamadas teorias do desenvolvimento. Então eu vou fazer uma apresentação geral das teorias do desenvolvimento, um pouco da sua história, das diversas perspectivas que foram e têm sido desenvolvidas para entender como é que o ser humano, nascendo ainda imaturo e não ainda em posse plena das suas capacidades de ação humana no mundo, se desenvolve pouco a pouco até realizar essas conquistas e poder então ter um lugar no mundo, ser um, por assim dizer, ser um cidadão do mundo. Então a aula de hoje é dedicada a esse quadro geral e, como sempre, eu vou partindo de quadros muito gerais até especificar, até chegar no tema que nos interessa. A teoria do desenvolvimento, evidentemente, é muito ampla e diz respeito a tudo que se refere à vida socioemocional e cognitiva do ser humano, mas não vamos ver tudo, vamos traçar o quadro, evidentemente, e focar naquela questão dos princípios, das origens, de como o ser humano se constitui na sua origem, ou melhor, de como ele, quais são as características ao nascimento e depois quais são as condições, as dinâmicas e os acontecimentos que o levam até essas integrações básicas. Vocês têm aí no slide o plano geral do curso. E na aula de hoje, então, eu vou retomar esse enquadre. Na aula que vem, vou trabalhar mais especificamente uma questão metodológica, epistemológica, que diz respeito de que ponto de vista estamos falando, como é que se integram ou não se se integram, como é que se comunicam ou não se comunicam essas diversas teorias. Isso dá não só uma direção, mas isso dá uma consistência para sabermos qual fenômeno estaremos observando e estaremos tratando. Aqui é importante fazer uma observação epistemológica, que as teorias, por assim dizer, uma boa teoria, ela seria, na verdade, uma síntese ou uma descrição sucinta dos fenômenos. É isso que nos interessa. Os fenômenos, os fatos empíricos que dizem respeito ao ser humano, ao desenvolvimento, à integração do eu, à maneira do eu se diferenciar do não eu e da realidade, etc. Então, é esse foco que eu quero analisar com vocês. E, quando nos aproximamos disso, no campo da psicologia, encontramos uma verdadeira babel, uma verdadeira babel de linhas teóricas, de diferentes perspectivas, de modos de falar, de semânticas. E a ideia de que estariam todos eles falando da mesma coisa é errada. Estou usando a palavra correta aqui, errada. É um erro epistemológico fazer sínteses entre teorias díspares. Como é um erro fazer síntese entre o japonês e o francês e o português, para criar uma linguagem única. Isto só existe em termos especulativos. e nunca deu muito certo, por assim dizer. Muito bem. Então, vamos seguindo ponto a pouco. Eu vou me apoiando muito dos nossos slides, que são pontos de apoio, de organização, de estruturação da aula. E a aula de hoje, então, ela está organizada da seguinte maneira. Nós vamos fazer um primeiro estudo, uma primeira apresentação de como que surgem as teorias do desenvolvimento, caracterizar o que é uma teoria do desenvolvimento, com as suas fases, fases que se repetem universalmente, em uma determinada sequência, com determinadas conquistas. Vamos falar um pouco da história de como que isso se estabeleceu, de como que surgem as primeiras teorias do desenvolvimento, as que podem ser assim caracterizadas, e fazer um mapa geral do que temos aí de contribuições até o momento, retomando certos manuais desta área que acabou sendo caracterizada como a psicologia do desenvolvimento, notadamente uma proposta mais propriamente americana, que tenta reunir todas essas teorias dentro de um quadro só. Vamos ver quais são os problemas, quem são os atores, quem são as figuras aí, e depois vamos comentar um pouco destes atores. Em seguida, uma vez que a gente falou um pouco dessa história, a gente começa a descer ao detalhe, e começamos, então, a apresentar o quadro geral das teorias do desenvolvimento, de que tipo são, o que focam, quem fez o quê, quais são as propostas, como é que isso está colocado, vamos fazer uma certa análise de quais são os modelos de homem em cada uma dessas teorias. É claro que, em uma aula geral como essa, sim, isso estamos passando muito rápido, mas estou sobrevoando o terreno até nós podermos, daqui a três aulas, estarmos em terra firme e começarmos a explorar um ou outro território específico das teorias do conhecimento. Isso significa país ou terra, Piaget, país ou terra, Winnicott. Esse plano de apreensão dos fenômenos que nos interessam aqui, novamente, qual é a constituição do eu e como que este eu se diferencia ou pode apreender a realidade externa como tal. Muito bem. Então, neste segundo item, está nos fazendo esse aspecto geral dos modelos ontológicos, objetivos, focos de estudo, as dinâmicas básicas de cada uma dessas perspectivas. E, uma vez traçado isso, passo, então, a focar a questão das teorias cognitivas do desenvolvimento e, depois, das teorias psicanalíticas do desenvolvimento. Dentro das teorias cognitivas, uma série de propostas, algumas que estão nesses manuais e uma ou outra que não estariam nesses manuais e que eu estou incluindo como necessárias de estarem aí presentes, em especial Valon, é por isso que eu vou comentar um pouquinho. E, depois, no caso das teorias psicanalíticas do desenvolvimento, o que nós encontramos nos manuais americanos é muito pobre, muito magro. Na verdade, encontramos apenas parcas referências a Freud, parcas referências, e um pouco, não muito precisas, a Erickson. E toda uma outra história da psicanálise não é contemplada, pelo menos no que diz respeito, à constituição de uma teoria do desenvolvimento. Aí eu vou retomar, então, dentro do quadro da psicanálise, os diversos autores psicanalíticos, em especial os clássicos, para mostrar quais deles têm uma teoria do desenvolvimento e quais não têm. Lacan não tem uma teoria do desenvolvimento. Melanie Lanclay, por sua vez, que ainda que tenha feito grandes entendimentos de dinâmicas básicas, não tem uma teoria do desenvolvimento sistemática, com fases, durante todo o desenvolvimento do ser humano. Vou trabalhar um pouco, fazendo essas diferenciações com vocês, apresentando este quadro. Depois disso, eu volto a... ir fazendo aqui uma delimitação, nesse item 5, retomando as especificidades da teoria do desenvolvimento de Piaget e de Winnicott. Começando, então, agora, retirando desse quadro geral essas duas teorias que são as que nos interessam para este curso. Apresento estruturalmente essas teorias, suas ontologias, seus objetivos, seus fundamentos. Uma vez feito este quadro geral, começo a me dedicar às fases mais primitivas do desenvolvimento em Piaget e em Winnicott, dando o quadro geral de qual é a fase que eu estou... Estou preocupado com a primeira infância, do nascimento até os dois anos, três anos no máximo. Esse é o meu foco. Então, aí eu vou mostrar um pouco alguns aspectos gerais do pensamento de Piaget sobre essa fase, alguns aspectos do pensamento geral de Winnicott sobre esta fase, tentando-as colocar em um quadro, quase que um quadro cronológico, equiparando os acontecimentos, ainda que, depois de ter feito isso, eu vou colocar a pergunta, mas será que eles estão falando da mesma coisa? E encaminhar, então, a próxima aula, que é uma discussão epistemológica, que diz respeito a duas teorias com semânticas muito distintas, que aparentemente falam das mesmas fases, ou dos mesmos períodos, ou dos mesmos aspectos gerais do ser humano, estão falando sobre os mesmos fenômenos? Isso é importante não só em termos de epistemologia geral, mas é importante aqui, agora, mais limitado dentro do campo da psicanálise, para pensar, articular, diferenciar, reconhecer comensurabilidades e incomensurabilidades entre as teorias psicanalíticas. Em geral, quando a gente coloca um lacaniano para falar, do lado de um bioniano, de um lado de um winnicottiano, por assim dizer, o que vocês vão encontrar? Catástrofe na comunicação. Então, é um pouco disso que eu quero tratar, para a gente poder caminhar seguramente, para saber o que a gente está fazendo. Está bom? Então, apresentado esse plano geral, vamos lá ao desenvolvimento do nosso curso. A aula de hoje... Como tem muita coisa, eu não sei o quanto que a gente vai caminhar rápido ou não, mas é uma aula extensa, então, talvez a gente ocupe todo o nosso tempo. Essa aula, certamente, também estará disponível para vocês na pasta Dropbox, como estava a primeira, essa também vai estar lá disponível, além de estar no YouTube. A aula anterior já foi colocada no YouTube, está disponível para vocês. e é assim que nós vamos seguindo durante essas três primeiras aulas. As outras aulas não estarão disponíveis assim gravadas, mas o material didático estará disponível para vocês. Muito bem. Vamos, então... A primeira coisa que nós temos que cuidar, que tratar, é uma certa compreensão do que é o ser humano em termos da sua especificidade, do modo de ser no mundo, que o diferencia de uma aranha, de um escorpião, de uma barata, de um rato, de um marciano, e coisas desse tipo. Isso quer dizer, então, que nós... não há um acordo epistemológico, um acordo conceitual sobre o que é o ser humano. ou, dizendo de outra maneira, as diversas teorias psicológicas, mesmo filosóficas, antropológicas e sociológicas, ou todas as chamadas teorias, vamos chamar assim, sociais, por distinção das ciências naturais, por assim dizer, elas necessariamente têm um modelo de homem de referência. E isto não está acordado, que todos estão falando do mesmo homem. Para aqueles que o homem é um rato, o homem deve ser tratado de determinada maneira. Para aqueles que o homem é filho de Deus, de outra. Ainda que os ratos também sejam filhos de Deus. Mas aí é uma outra história. Muito bem. Então, nessa especificidade, é claro que eu também puxo a sardinha para o meu lado, por assim dizer, e dou ênfase à perspectiva ontológica que mais me interessa. Eu acho que é uma perspectiva geral, que não desrespeita as outras perspectivas, mas que marca desde já um ponto de partida. O que quer dizer? Eu vou considerar que o homem tem uma existência específica, tem uma natureza humana específica que o diferencia de todos os outros seres da natureza, ou todos os outros seres vivos, por assim dizer. E quais são as especificidades deste homem? Eu vou retomar aqui as referências filosóficas disso, estão numa perspectiva conhecida aí como existencialismo moderno, onde eu vou retomar um pouco a posição de Heidegger e a posição de Kierkegaard sobre o que é o homem. Então, em um certo sentido, nós temos aí claramente na história, na nossa história, no desenvolvimento do conhecimento, aquele exemplo que vocês já ouviram, já viram, exemplos das irmãs Lobo, Amala e Kamala, descobertas na Índia em 1911, e que foram criadas por lobo e encontradas com cinco e sete anos, e elas se comportavam muito mais como lobos do que como seres humanos, e aqueles elementos básicos, por exemplo, sorrir e chorar, que fazem parte do modo de ser humano, não estavam exatamente presentes nessas crianças. E elas não conseguiram, inclusive, ser ensinadas a ter tais tipos de comportamento, elas não chegaram propriamente na possibilidade de entrar no mundo simbólico, da linguagem, essas coisas que nós estamos acostumados a falar como caracterização do ser humano. Aqui um ponto importante, um parênteses importante. Eu estou falando do ser humano e não estou fazendo a construção básica que diz o ser humano é aquele ser que tem a linguagem, que entrou no mundo simbólico. Eu já estou fazendo uma afirmação sobre o que é o ser humano, estrutural, anterior mesmo à concepção, à aquisição da linguagem. Então, eu estou dizendo o ser humano, e agora dizendo diretamente, a grande característica do ser humano, para a sua sorte e para o seu azar, é que ele não nasce pronto. Ele terá que construir a si mesmo e ao mundo em que vive. Isso, por um lado, é uma maldição, por outro lado, é o que possibilita que o ser humano tenha essa diversidade e essa riqueza nos modos de ser e de produzir a si mesmo e produzir coisas nesse mundo. Então, esse é um elemento central que vai dizer, então, que o ser humano, ele é uma construção, ele é uma invenção. Evidentemente, se ele é uma construção, se ele é uma invenção, e não nasce pronto, surge de imediato o problema da educação, como constituir um ser humano para viver naquele grupo. E essa é uma preocupação que existe muito antes do surgimento da Grécia, da ciência, enfim, isso é uma preocupação que faz parte da estrutura do ser humano. E, se nós olharmos para esse tema, que é o tema, então, da educação, e é esse tema que talvez tenha sido associado às psicologias do desenvolvimento durante muito tempo. E na história da filosofia, na história do pensamento, vocês vão encontrar uma série de estudos sobre como se constitui o ser humano para ser um cidadão, aqui ou ali. Esse é o ponto central. Por isso que as teorias do desenvolvimento ficaram associadas ao entendimento de uma teoria da educação. Então, esse é o ponto. Mas vamos lá. Eu quero retomar, então, essa primeira citação, essa primeira, não é bem uma citação, é um comentário sobre a posição de Kierkegaard, afirmando o que seria, então, o ser humano. Vou ler junto com vocês aqui. Para Kierkegaard, o homem não é um dado, um móvel pré-fabricado, mas ele é o que ele mesmo fizer de si mesmo. É claro, fica evidente aqui, uma referência máxima existencialista, que a existência precede a essência. O que é o homem? O que ele fizer de si durante a sua existência? Essa é a ideia. E não há essência prévia alguma dada. Agora, aqui, começam a aparecer elementos que dizem respeito, mas não tão totalmente filosóficos, são filosóficos, mas dizem respeito já às existências individuais. Tendo uma vida mais ou menos... Então, Kierkegaard tem uma posição que o homem pode ter uma vida autêntica ou uma vida inautêntica. Uma vida inautêntica é Maria vai com as outras. Vai, digamos, que segue a sua vida pelos ideais sociais, pelos valores externos, alguma coisa assim. E uma vida autêntica é aquela pessoa que leva a vida a partir de si mesmo. Por mais confuso, por mais difícil que seja entender o que é levar a vida a partir de si mesmo. Então, mas o homem, como ele é o construtor de si mesmo, e ele é o único responsável pela sua construção, surge um problema terrível que assola todo ser humano. Então, tendo uma vida mais ou menos autêntica, o que Kierkegaard remete o homem é o fato de que isso corresponde a uma decisão a qual todo homem é obrigado a tomar. Atualmente, nós estamos vivendo um momento de perturbação social no Brasil que tem sido muito interessante, porque a discussão sobre o impeachment, sobre o governo, sobre a corrupção, está de tal maneira perturbando a existência de todos que todo mundo fala disso. Não é só que fala disso. Todo mundo é jogado a ter que tomar uma posição, a ter que escolher, a ter que se colocar. Alguns se colocam entre o bem e o mal. Outros têm que se colocar, ou preferem se colocar de uma maneira mais... Tem lados bons e maus aqui, tem lados bons e maus ali, mas surge um problema interno, um problema existencial que perturba a todos. Isso é um fenômeno interessante. Muito bem. Então, uma decisão a qual todo homem é obrigado a tomar. Ou seja, que o seu modo de vida, de uma maneira ou de outra, está referido à própria estrutura da existência humana. Ou seja, o homem tem que escolher. Ele é obrigado a escolher. Não tem como não escolher. Ficar em cima do muro é escolher. Essa é um pouco a máxima existencialista. E cada um é responsável pelas suas escolhas. E mesmo se a pessoa fala, não escolhi nada, quem escolhi foi meu pai, minha mãe, ou meu governante, está, então, tomando a posição de que está se colocando na mão destes para conduzir a sua vida, por assim dizer, ou serem os responsáveis por ela. Deleuze diz isso de uma maneira mais incisiva, e diz assim, cada homem tem os problemas que merece. Muito bem. Isso, evidentemente, gera uma angústia. Eu sou o responsável pela minha vida, meu destino. Aqui é importante essa distinção. É claro que eu saio na rua, sou atropelado, não sou o responsável por ser atropelado. Mas qual é a formulação existencialista? Você é responsável, não pelo que o mundo fez de você, ou com você. Você é responsável pelo que você faz, ou como você reage, ou como você vive, o que o mundo fez com você. É essa a perspectiva. Muito bem. Ponto parênteses. Notem nessa perspectiva existencialista, uma certa passagem para o homem da sua responsabilidade, da sua autonomia, de que ele leva a sua vida. Num certo sentido, toda psicoterapia, o que visa em última instância é isso, devolver ao sujeito as rédeas da sua vida, com os seus acertos e erros. Seja em que perspectiva for. Fecha parênteses. Muito bem. Ou seja, a angústia e o sentimento de culpa que caracteriza um ser humano derivam da própria estrutura do modo de ser do ser humano, que é responsável pelas suas escolhas, responsável pelo que ele é. Isso é um ponto de partida do existencialismo, uma das marcas que a gente pode chamar como... recebe o nome existencialismo, tem um grande desenvolvimento pós Kierkegaard, e em Heidegger, em Sartre, Merleau-Ponty, especialmente em Heidegger, temos uma nova formulação bem aprofundada do que é essa perspectiva, e eu vou retomar aqui só alguns indicativos de como Heidegger vai caracterizar o que é o ser humano. O importante aqui é essa afirmação que o ser humano constrói a si mesmo. Esse é o ponto estruturante, esse é o ponto central. Ora, Heidegger escreve o seu livro, do Ser e Tempo, e a palavra que ele usa centralmente é a questão do Dasein. E o Dasein é o nome dado com precisão para especificar o modo de ser do ser humano. Não é só o ser, é o modo de ser do ser humano. Isso é o Dasein. E Heidegger está preocupado em dizer como é que é a estrutura filosófica, ontológica desse Dasein. O que me interessa aqui, então, é esse sentido geral, e depois alguns sentidos específicos que vão nos remeter às questões da existência dos indivíduos. Então, vou ler aqui também para vocês. Para Heidegger, o ser aí significa ser no mundo. De uma maneira específica que o faz diferente das pedras e dos animais. Como eu disse para vocês, a pedra é sem mundo, os animais são pobres de mundo, e o homem o que é formador de mundo. Ele é o único que cria a si mesmo e o mundo no qual vive. Depois, estudando a maneira como Heidegger vai falar sobre essas coisas, ele tem diversas expressões que vão tentar caracterizar o que é esse Heidegger. Eu escolhi expressões que dizem respeito a modos específicos, fenomenológicos de estar no mundo. é isso que está me interessando. Por quê? Eu quero só pensar essas coisas da filosofia e sair correndo dela para me dedicar a um campo onde nós temos problemas não universais, não filosóficos, do tipo filosófico, mas problemas do tipo psicológico, individual, este indivíduo, aquele indivíduo, o ser humano, a construção da consciência, do eu, da realidade, etc. Então, eu quero sair deste campo da filosofia para o campo da ciência, psicologia. De um modo geral, o filósofo precisa de um telescópio para ver o mundo. O psicólogo, cientista, tem um microscópio para ver o mundo. Você não usa microscópio para enxergar a lua e não usa telescópio para enxergar este que está na minha frente. Então, é essa a distinção importante. Então, lendo aqui com vocês, Heidegger se refere à estrutura Tassen, o modo de ser do ser humano, caracterizando como ser com, ser no mundo, ser junto a, subsistir por si conjuntamente, ser um com o outro, ser para a morte, etc. São todas expressões que tentam se referir a modos fenomenológicos de estar no mundo. Querendo, com essas expressões, marcar que o homem se faz no mundo com outros homens. Esta palavrona, se fosse em alemão, estava fácil. Os alemães fazem junto tudo assim. Então, a gente faz uma analogia com o que os alemães fazem, ainda que nós sejamos mais imprecisos do que eles. Então, essas expressões, querendo com essas expressões, marcar que o homem se faz no mundo com outros homens. Que o homem é o único que tem uma relação de compreensão do que é a finitude ao longo do tempo, passado, presente e futuro. As pedras não têm uma noção de finitude, de que elas acabam, elas mesmas. Os animais têm uma noção de finitude no presente. E o homem é o único que tem uma noção de finitude que compreende passado, presente e futuro. Saber que eu vou morrer é angustiante. Às vezes não muito. Às vezes até desejável. Mas saber que os que amo vão morrer é angustiante. Saber que meus filhos vão morrer. Saber que a pessoa que eu amo vai morrer. Isso sim. É uma angústia intransponível, por assim dizer. Então, é o único que tem uma relação de compreensão do que é a finitude ao longo do tempo, refletida sobre si mesmo e sobre os outros homens e sobre os outros existentes que fazem parte da sua vida. Então, esse é o elemento estrutural central. Bom, considerando esses elementos iniciais, considerando que a questão da teoria do desenvolvimento, desde, digamos, a compreensão de como o homem se constitui como homem é uma questão central da própria existência humana e que isso está associado à educação, eu quero retomar um quadro muito geral, apontando para vocês aonde foram aparecendo questões sobre como que se forma o ser humano, como que se educa o ser humano, como que se incute no ser humano os valores. Por exemplo, como que se incute no homem grego, que ele deve governar a si mesmo, pelo amor. Mas como assim pelo amor? Pelo amor, mas o amor não pode ser. Se o homem é muito passivo no amor, ele não será ativo. E o cidadão grego precisa de um homem que seja ativo e que possa controlar as suas paixões. É na relação amorosa com outro homem que se faz o jogo de passividade e atividade que levará o jovem grego a se constituir como um cidadão. É interessante, Foucault trabalha muito isso, tem toda a história da Grécia, de como que isso vai se constituindo, mas a questão é como se constitui o ser humano nas diversas sociedades. Esse é um quadro muito longo e eu só quero ir passando rapidamente, mostrando para vocês como essas questões da educação estão aí presentes e que essas questões da educação estão relacionadas, na verdade, a uma compreensão dessa teoria do desenvolvimento, da teoria da formação do ser humano. Então, eu estou focando aqui, evidentemente, no mundo ocidental, dentro dessa perspectiva que a gente está trabalhando, não vamos falar sobre Deus e sua época, estamos tentando focalizar e se delimitar dentro do nosso campo e das nossas referências, então, eu só vou citando um pouco essas diversas perspectivas. Se vocês forem nesses manuais de teoria do desenvolvimento, vocês vão encontrar um capítulo inicial que são as origens. Então, tem toda a questão do Platão, Aristóteles, como é que se constitui o cidadão grego, na Idade Média, a questão da educação com Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, tem todas as questões de como que o homem chega a ser um bem-aventurado, quais são os homens que podem encontrar Deus cara a cara, os que não podem, os escolhidos, os não escolhidos, os pecadores. E, passando aqui muito rapidamente, chegamos ao Renascimento, no mundo moderno, e temos essa, evidentemente, Descartes, com o foco na questão da unidade do sujeito psicológico, a ideia de Locke, que o homem nasce com uma tela em branco, que depois será preenchida, a ideia de Rousseau, de que o homem nasce bom e depois é pervertido. Herbert é o cara que sucede Kant na cadeira que Kant dava na Universidade de Königsberg, ele tem toda uma teoria psicológica, aliás, muito parecido com o que Freud fez. Então, eu só estou pensando isso, depois disso vamos chegando a... São todas contribuições que depois estarão presentes quando nós tivermos as formulações completas das primeiras teorias do desenvolvimento. Eu só vou citando um pouco, para vocês irem acompanhando, como se eu fosse... que nem visita o Louvre com guia, aquele cara que vai pontuando as coisas, você só fica com umas informações que te dá, mas não te dá os detalhes do que você está vendo. Evidentemente, Jarvin, com a questão de... com a origem das espécies, o homem como mais um ser da natureza, Mendel, que descobre, lá com as ervilhas, as heranças genéticas, Stanley Hall, que é o primeiro estudo científico do pensamento de crianças, dedicar, William James, também falando sobre os princípios de psicologia, e aí, em 1905, Freud, com os três ensaios, tentando explicar como é que nasce uma neurose, e uma neurose nasce na infância. Bom, então, como é que a infância é constituída? E como é que é o processo de desenvolvimento infantil? O que está em vermelho aí, Freud em vermelho, não é porque eu gosto de Freud, é porque Freud, eu também gosto, mas que Freud, ele é um dos primeiros a apresentar uma teoria do desenvolvimento sistemática. Binet, com seus estudos sobre a inteligência, Pavlov, com estudos de estímulos e resposta, como se constituem os hábitos humanos, Maria Montessori, com uma teoria da educação, da formação do ser humano, e depois as questões, todas o behaviorismo, com Watson, e mais para frente Skinner, que é um certo desenvolvimento de Pavlov, Arnold Gessel, que é um estudo da maturação biológica dos indivíduos, Piaget, focado na inteligência, e também um dos primeiros, ou, junto com Freud, o primeiro a apresentar uma teoria do desenvolvimento sistemática. Então, nesse sentido, já falei para vocês, estou retomando aqui a defesa de que Freud e Piaget são os primeiros a terem apresentado uma teoria do desenvolvimento consistente, com fases que se repetem universalmente, pensando que o ser humano nasce ainda não pleno da sua humanidade, e que isso vai se desenvolvendo a partir de uma série de acontecimentos. Isso eu já comentei na aula passada, estou só pontuando aqui com vocês. A partir disso, nós temos uma série de desenvolvimentos, a partir de Freud e a partir de Piaget, e que vão fazer parte desse cenário. Esses nomes todos e essa questão da origem, eu fui até os manuais de psicologia do desenvolvimento e vendo como é que eles tratam do que é a história das teorias do desenvolvimento. E, via de regra, eles retomam todos esses autores, uns mais aqui, outros mais ali, eles vão retomando elementos e pessoas que falaram sobre esse desenvolvimento de uma maneira ou de outra, em geral, centrados na questão de como se educa o ser humano. Aí, então, vou pontuar esses personagens, evidentemente Skinner e todo o desenvolvimento do behaviorismo. René Spitz, que é um psicanalista associado à Ana Freud, que faz estudos empíricos com bebês e trata muito da questão de bebês abandonados em hospitais e do que isso gera em termos, gera depressão em bebê. Tem estudos, muitos estudos, o que é interessante em Spitz é que tem muitos estudos com experimentos empíricos, filmagens, com dados assim, bem ao gosto americano, mas que também descobriu coisas importantíssimas sobre o que deve acontecer no terceiro mês, o que acontece no oitavo mês, o que acontece no momento em que a criança diz sim e não, e coisas desse tipo até hoje, reconhecidas como descobertas empíricas do processo de desenvolvimento universais. Exemplo, a criança sorri por volta do terceiro mês. Sorri intencionalmente, não é? Mexeu na boquinha, ele mexe a boca. Sorri intencionalmente, mamãe chegou. Esse tipo de... Esse é um fato que implica uma série de aquisições, por assim dizer. Nessa direção, temos aí Erickson, que tem sido reconhecido como um cara que, a partir de Freud, faz uma teoria do desenvolvimento não centrada na sexualidade só, mas centrada nas determinações sociais. Tem esse livro de Gessel sobre a adolescência. Colbert, tem a Luciana, minha colega, aqui no Departamento da Aprendizagem, também que se refere muito aos estudos sobre a construição da moral. Essa é outra grande questão do desenvolvimento do ser humano. infelizmente, não muito bem desenvolvida na atualidade. Não teoricamente. Desenvolvida em termos dos comportamentos, a moral anda em baixa. John Bob, depois eu vou retomar um pouco isso também, que é um cara que vai associar a psicanálise com o darwinismo, e fala, olha, não tem como essas duas grandes descobertas do mundo permanecerem separadas, assim, ele tenta fazer uma junção. E aqui, por fim, essa é uma discussão sobre Chomsky, o papel da linguagem, como que surge, como se constitui, como que o indivíduo é constituído a partir da linguagem. E uma série de outros autores que eu vou só citar aqui muito rapidamente. Carl Rogers, Alberto Bandura, que tem estudos sobre imitação, agressão, dentro de uma perspectiva do behaviorismo, ampliação disso. John e Beatriz Whiting, mais no campo da biologia. Harry Harlow, que trabalha com o macaco de arame, o macaco de pelo, que tem aquelas experiências, assim. Eles citam Vila Sésamo, nós tivemos a nossa tradução, a nossa versão de Vila Sésamo aqui, eu ouvia. Tinha o Garibaldi, tinha essas coisas, os primeiros programas infantis dedicados à educação, eram programas educativos. Albert Bandura, que tem uma teoria sociocognitiva da aprendizagem social. Mary Ashworth, que, num certo sentido, desenvolve e aprofunda o trabalho de Bob. Brofenbrenner, que vai pensar numa teoria do desenvolvimento humano, pensando muito nos contextos onde esse ser humano está. E tem a citação deste livro aqui, que, em 2000, tenta reunir todos os estudos sobre teorias... essas concepções sobre teorias básicas do desenvolvimento e a estrutura do ser humano. Bom, esse é o campo muito geral, esse é o salão de entrada, por assim dizer, das teorias do desenvolvimento. E, nos grandes manuais, o que vocês encontram, na verdade, são autores, e, em geral, equipes, trabalhando em conjunto, que tentam estudar tudo isso e juntar, como se fosse um grande quebra-cabeça. Então, há esforços de inteligência impressionantes de tentar juntar umas teorias com a outra, como se cada um estivesse fazendo uma parte de um quebra-cabeça. Já vou avançando para vocês, já disse que não é assim que eu vou estar considerando essas perspectivas e eu vou estar dizendo que cada teoria é um quebra-cabeça diferente, resolve problemas diferentes. Isso, de um modo geral, da teoria do desenvolvimento, mas também pensando aí, mais especificamente, no quadro da psicanálise. Então, é isso que eu quero chegar com vocês. Bom, vamos, então, agora, feita essa apresentação histórica, esse quadro geral, falar sobre a diversidade, os campos que tentam, os problemas que as teorias do desenvolvimento tentam resolver e quais são as teorias do desenvolvimento existentes, tentando especificar qual é o modelo de homem que tem em cada uma e qual é o objetivo desse desenvolvimento pensado em cada uma dessas teorias. O primeiro deles é que todas as teorias do desenvolvimento tentam explicar o ser humano por completo. eles não picotam o ser humano. Piaget não picota o ser humano e fala assim, eu vou falar só da inteligência. Claro que não. Ele sabe que essa inteligência ou esse foco está associado à vida emocional, à vida física, aos outros campos. Digamos, o ser humano, ele se desenvolve conjuntamente nas suas três grandes áreas, por assim dizer, que é o campo físico, o campo cognitivo e o campo da vida socioemocional. E todas as teorias do desenvolvimento vão tentar abordar esses campos. Umas mais focadas aqui, outras mais focadas ali, mas elas não partem do ser humano, elas consideram todas isso em conjunto. Só para caracterizar um pouco, essas referências aqui são dois grandes, dos manuais escolhi dois, um está em português, eu não sei se os dois estão, eu acho que eu escolhi dois em português, assim, que são clássicos, para que vocês tenham acesso fácil, assim. Bom, a gente não precisa gastar muito nisso, mas só caracterizando, marcando aqui, o campo do desenvolvimento físico, diz respeito ao crescimento do corpo e do cérebro, as capacidades sensoriais, as habilidades motoras e a saúde física, biológica. O domínio físico inclui mudanças no tamanho, forma e características do corpo, esse tipo de foco. Depois, todo o campo ou domínio de estudo que diz respeito à cognição ou à inteligência, ou de um modo mais detalhado, diz respeito à aprendizagem, atenção, memória, linguagem, pensamento, raciocínio. As mudanças no pensamento, na memória, na resolução de problemas e em habilidades intelectuais estão incluídas, então, todas nesse campo cognitivo. Veja, eu estou dando o campo e começo a fazer os detalhamentos. Campo e os detalhamentos. Isso é interessante, quando você vai em PAG, ele fala campo cognitivo, campo afetivo. No campo cognitivo, ele faz um detalhamento enorme sobre o que acontece no campo cognitivo. E no campo afetivo, permanece lá só os afetos. como se fosse uma caixinha fechada. O que nós deveríamos fazer num estudo mais amplo é pegar essa caixinha e dar as especificidades todas do que é o campo afetivo com a mesma riqueza e variedade que nós encontramos PAG descrevendo o campo cognitivo. Então, são essas ampliações que eu tenho a intenção de, pelo menos, indicar nisso que estamos fazendo aqui. ponto parênteses. Nos estudos específicos que vocês estão fazendo, cada um na sua tese, isso é só quadro geral. Isso servirá só para que você se posicione para tratar do seu problema específico. É como que a introdução do seu trabalho, isso que eu estou fazendo. Estou dando a moldura. Depois que a gente deu uma moldura, a gente não fica preocupado com ela. Esquece. você segue vivendo dentro da moldura e segue fazendo as coisas dentro da moldura. Mas, se nós não temos essa moldura, um quadro sem moldura fica solto no mundo. Você não consegue entender direito o que é. Vem um cara que começa a falar e não diz qual é a sua moldura, a gente não consegue entender direito do que ele está falando. Esse é o ponto. Muito bem. E, por fim, neste campo psicossocial, socioemocional ou emocional, há toda uma preocupação com o desenvolvimento das emoções, da personalidade, das relações sociais. Então, o domínio socioemocional inclui mudanças invariáveis associadas ao relacionamento de um indivíduo consigo mesmo e com os outros. Em um certo sentido, a gente poderia ir na direção do que eu estou falando e dizer que Piaget focou o seu estudo no desenvolvimento cognitivo da inteligência sem desconsiderar esses outros campos e a psicanálise focou o seu entendimento no desenvolvimento socioemocional sem desconsiderar esses outros campos. Mas é uma questão de foco, por assim dizer. Muito bem. Feito isso, uma outra coisa que vocês encontram nos manuais é uma certa cronologia dos processos ou das fases do desenvolvimento. E essa aqui é a cronologia básica. Ela vai se repetir aqui e ali em todas as teorias e a maneira como cada um desses períodos vai ser entendido é que é diferente. Então, nós poderíamos fazer uma imensa tabela com todos esses períodos, pré-natal, primeira infância, segunda infância, terceira infância, adolescência, etc. Poderíamos colocar isso e começar a colocar as teorias do desenvolvimento comparativamente. Não vai dar direitinho na mesma coluna, mas vai dar próximo. Tem variações nas bordas, mas nós poderíamos fazer esse quadro, que é o que eles fazem. Como se nós estivéssemos falando de uma coisa só. O que eu estou apontando aqui é que é um quadro um pouco ilusório. É esse o ponto mas que mesmo ilusório serve como uma certa referência. Exemplo, o baiano é tranquilo, lento, mas se a gente vai para a Bahia não é todo mundo assim. É uma certa referência que dá uma certa orientação. Está ok? Tem a sua verdade, mas certamente não é a verdade. É esse o campo. Muito bem. se formos, uma vez estabelecidos quais são os campos de preocupação das teorias do desenvolvimento, nós temos os tipos de teoria de desenvolvimento ou as diversas linhas teóricas que se dedicam a tentar explicar esse desenvolvimento de uma maneira completa, de uma maneira sistemática, de uma maneira que pega o ser humano da sua origem ao seu final. E aí, os tipos de teorias são essas, as psicanalíticas, as teorias da aprendizagem ou os behaviorismos, se vocês quiserem, as teorias cognitivas e as teorias biológicas e ecológicas. Dentro desse cenário, então, em geral, esses manuais consideram como teorias psicanalíticas o desenvolvimento Freud e a sua teoria psicossexual e Erikson e a sua teoria psicossocial. Nenhuma palavra sobre os outros teóricos da psicanálise. Absolutamente nada. Nem as referências bibliográficas aparece alguma coisa. Teorias da aprendizagem, aí, uma certa escala, temos o condicionamento clássico com o Pablo of the Watson, o condicionamento operante com o Skinner e essa teoria sociocognitiva de Bandura que imagina um determinismo recíproco entre o meio e o indivíduo. Então, ele considera determinações individuais também. São avanços dentro dessa perspectiva, complexizações, aprofundamentos desta perspectiva. Por outro lado, uma série de teorias cognitivas, evidentemente, Piaget, sua teoria cognitiva desenvolvimento de Piaget, e a sua epistemologia genética. Eles também citam a teoria cultural de Vygotsky, que é a sua concepção sócio-histórica. E temos aí colocada também uma certa teoria do processamento de informações, que é uma certa ideia de que a mente é um certo software que aprende a lidar com o mundo. O software da inteligência é a nossa faculdade de conhecer. Depois eu vou apontar, aqui também, dentro das teorias cognitivas, já vou apontar, ainda mais para frente, eu vou comentar um pouco, nenhuma palavra sobre Valon. Andei perguntando um pouco para os colegas que trabalham com psicologia da educação, por que isso? E recebi duas respostas. Uma, Valon ficou associado só à estrutura da reorganização do ensino na França. Duas, Valon era de esquerda, do Partido Comunista, e os americanos não gostam muito dos comunistas. independente da razão disso, o Valon não aparece. E depois temos aí uma série de teorias biológicas e ecológicas que começam com a perspectiva de Darwin, na etologia Darwin-Lorentz. Temos a... Bowlby é colocado aqui, dentro dessa perspectiva, pela ênfase dada na teoria do apego, que é uma teoria de fundo retirada de fundamentos da etologia, mas esquecem que Bowlby é psicanalista. E que Bowlby articulou a psicanálise com esses elementos. Então, isso não aparece nesses manuais. e uma outra perspectiva mais atual, presente na atualidade, que é a ideia de uma sociobiologia ou de uma bioecologia com o Brofenbrenner, que é uma consideração dos contextos que constituem o ser humano. Muito bem. Agora, estou saindo um pouco dos manuais e começando a apresentar coisas que não estão nos manuais. Se vocês olharem para esse quadro, vocês vão ver que eu retomei os tipos de teoria com os seus nomes e comecei a acrescentar agora uma coisa que é qual é o modelo de homem que faz parte de cada uma dessas perspectivas. Porque, em geral, nesses manuais, nós não encontramos isso. Como se todos estivessem falando do mesmo homem. Então, estou começando a introduzir elementos aqui que não estão lá. Então, veja, o que é o homem para Freud? É um aparelho psíquico movido por forças. A teoria das pulsões do aparelho psíquico. O que é o homem para Erickson? Ele é tudo isso na sociedade que o determina. Então, as pulsões mais a cultura. Nas teorias da aprendizagem, ou dentro desse tipo de teoria, condicionamento de clássico de Pavlov e Watson, o que o homem é é um conjunto de hábitos derivados de estímulos e respostas repetidos. Em Skinner, a coisa se aprofunda, é um conjunto de hábitos que se constituem de determinada maneira, mas estamos ainda dentro do mesmo cenário ontológico. O cenário ontológico não mudou nesse sentido. E a teoria sócio-cognitiva de Bandura, ela é isso também, mas imaginando que o indivíduo faz as suas determinações e o meio faz as suas determinações. Tem um determinismo recíproco na constituição desses hábitos. Vamos, então, para as teorias cognitivas. Em Piaget, o que nós temos? Uma biologia. Piaget é biólogo e como que essa biologia se desenvolve. Que biologia? Biologia humana. Mas ele está interessado? Não na fisiologia. Ele está interessado em como que essa biologia desenvolve uma coisa chamada a nossa possibilidade de conhecer o mundo ou a inteligência. Então, a biologia, esse é o foco dele. O ser humano, o que é? É uma máquina biológica que se desenvolve para aprender o mundo, assimilar o mundo à sua biologia, se vocês quiserem. É essa a perspectiva. Se a gente fosse dizer qual é o modelo de homem, Piaget é esse. Em seguida, Vygotsky, que, num certo sentido, advindo de uma sociedade onde o materialismo dialético se impôs como pensamento central, vai pensar o desenvolvimento do homem dentro dessa perspectiva. E, essa última perspectiva, de ter ido precisamente em informações, é um pouco uma ideia mais atual de como se nós fôssemos software de um computador. Software de aluno, software de professor, software de mulher, software de homem, software de medo, etc. Então, um pouco dentro dessa perspectiva. Pulando, então, ainda, ainda seguindo nisso, todas as teorias biológicas e ecológicas, onde nós temos aí, também, novamente, uma certa ideia darwinista, de que todo ser humano quer permanecer na vida e precisa fazer valer a sua existência ou a sua biologia. Uma série de variações de como que isso pode ser pensado, desenvolvido, mas é esse o contexto. É claro que, se nós formos aprofundar esses modelos ontológicos, teríamos mais coisas a dizer, mas, para os nossos objetivos, que é caracterizar Piaget, caracterizar Winnicott, e depois nos perguntarmos como eu se constitui, como se constitui relação com a realidade, está bom. Isso é o suficiente. Muito bem. Então, vamos agora... Está indo bem, estamos passo a passo, assim, tudo, agora a gente começa a... Então, vamos aí retomar alguns aspectos gerais das teorias cognitivas do desenvolvimento para falar um pouco de Piaget, esse contexto, e para depois falarmos das teorias do desenvolvimento psicanalíticas, por assim dizer. Já falei desses aspectos gerais e apontei aí, ressaltei agora, a ausência de Valon. Se nós formos olhar isso um pouco mais de perto, e agora aqui eu só vou retomar a maneira ou como esses pensadores classificam o desenvolvimento ou pensam o desenvolvimento de forma geral. Falei da ontologia, agora estaria falando um pouco das fases, como que cada um faz isso. Isso daqui é um pouco rápido, talvez até um pouco rasteiro, mas eu estou dando os passos, assim, para que depois, quando a gente for aprofundar, a gente poder ver essas coisas no detalhe. Não tem por que dar aula escolar de Piaget ou de Vigótico, de Valon, não é isso. É só retomando, marcando este caminho. Lá, em Piaget, claramente, nós temos a teoria do Piaget com as suas fases de desenvolvimento, fase sensória e motora, fase pré-operatória, operatória concreta, operatória formal, que estão associadas a estes momentos cronológicos, de zero a dois anos, de dois a seis anos, de seis a doze, de doze em diante, e, além disso, estão associadas a determinados modos de funcionamento. No período sensório-motor, a criança é totalmente centrada em si mesmo e nos seus acontecimentos internos, do ponto de vista de Piaget. Egocentrismo. Quando a criança, dos dois aos seis anos, começa a aparecer os primeiros esquemas simbólicos, primeiras diferenciações, eu, objeto, nesse período de seis a doze anos, que é o período do operatório concreto, é o início do pensamento lógico, o uso de conceitos em situações concretas e a maturidade com o operatório formal, é o uso da linguagem no seu sentido pleno, o uso do raciocínio e das abstrações e da possibilidade de conceito A em abstrato. São os esquemas gerais, clássicos, que a gente vai entendendo quando vai conhecendo Piaget. Nós teremos para a frente duas aulas da Maria Tereza, aprofundando mais essa questão de Piaget, podendo apresentar por uma Piagetiana ou por alguém que conhece bastante Piaget, mais detalhes da sua perspectiva de trabalho e de pensamento. No caso de Vigotsky, nós não temos exatamente uma sequência de fases como temos em Piaget, mas temos alguns princípios gerais de pensar como o ser humano se constitui, se desenvolve e chega a ser o que ele é no mundo onde ele está. O fundamento do seu pensamento lógico é o materialismo dialético, que é a ideia de que há uma relação de constituição dialética entre o indivíduo e a sociedade, os dois, A, B, síntese. É um pouco isso. Então, há uma origem cultural das funções psicológicas superiores, há uma base biológica do funcionamento psíquico, o trabalho, os instrumentos técnicos e a linguagem mediam a constituição da vida psíquica. Bom, e dentro disso, ele fala sobre certos planos sobre os quais o desenvolvimento acontece, o plano da filogênese, o plano da ontogênese, o plano da sociogênese e o plano da microgênese. Bom, esses são os elementos centrais e há trabalhos comparando, desenvolvendo, ampliando, Piaget, Vygotsky, etc. Mas não é o nosso foco, eu só quero apontar onde essas coisas estão e trazer um pouquinho de Valon. Retomando que Valon tem uma teoria do desenvolvimento com fases específicas, fases colocadas cronologicamente e com atividades específicas ou conquistas específicas dos indivíduos. Então, quando eu digo que falta Valon, não é uma opinião solta. Então, quando as pessoas trabalham no Valon e encontram isso, não há uma justificativa específica para um autor deste peso não ser incluído nas teorias do desenvolvimento. Então, isso... Ah, mas é só uma questão ideológica? Não. Talvez os problemas que Valon coloca não são considerados como problemas para toda uma comunidade americana. Tem problemas colocados aí. Nesse sentido. Eu digo isso porque não se trata só de uma questão de os ianques dominantes estão ferrando com o resto do mundo. Acho que isso é uma posição um pouco simplória. Mas, há modos de pensar que consideram tal coisa como problema ou não. Você tem problema com seu pai e com a sua mãe? Tem problema? Ah, psicanálise para você. Um outro vai dizer isso não é problema, isso está passado, vamos tratar das coisas agora, vamos ver como é que você faz para dirigir seu carro até a sua casa, sendo que você tem medo de dirigir. Não adianta ficar falando do seu pai e da sua mãe. É um foco. Constituições de... É isso que eu quero apontar com vocês. Na aula de epistemologia eu vou trabalhar um pouco mais sobre isso. Muito bem. Bom, agora esse é o quadro. Agora, então, a parte da aula onde eu vou me estender um pouco mais falando sobre as teorias do desenvolvimento psicanalíticas. Então, aqui tem uma série de apontamentos e de comentários a serem feitos. Pegando aí esses três itens, um quadro atual, que eu já comentei bastante de como esses manuais falam de Freud e de Erickson, retomando as estruturas gerais das teorias do desenvolvimento desses autores. depois eu vou retomar um pouco na história da psicanálise uma série de autores que não estão ainda incluídos, comentando um pouco os que têm teoria do desenvolvimento, os que não têm. E, ao final, como, da mesma maneira como eu fiz há pouco, mostrando os tipos e os modelos ontológicos, montar um quadro parecido com vocês. Vocês já viram que eu sou bem obsessivo. Então, eu tento gastar minha obsessividade nessas coisas para não perturbar o ambiente caseiro. Nem as outras pessoas. Lembro que ela tinha um quadro de humor, aquele cara que falava que gostava das coisas bem explicadinhas. E falava, contava tudo nos mínimos detalhes. Lembro disso quando estou preparando as minhas aulas. Muito bem. esse quadro Freud-Piaget, Teoria do Desenvolvimento, um pouquinho para frente, eu vou detalhar isso, as fases, o que está acontecendo, um pouco para frente, eu quero falar um pouco mais desse quadro geral do desenvolvimento da psicanálise e o que nós temos, então, aí. Ele é um pouco cronológico, ainda que não dê exatamente para fazer assim. Em primeiro lugar, certamente, do Freud, que não queria fazer uma teoria do desenvolvimento, não era o seu objetivo fazer uma teoria do desenvolvimento. Ele precisou fazer uma teoria do desenvolvimento porque os seus neuróticos tinham problemas que eram gerados na infância e ele precisava, então, entender como é que a infância funcionava. Está ok? Os seus neuróticos não eram todos iguais, eram de diversos tipos e, portanto, eram remetidos a diversos momentos do processo ou da vida infantil. Foi a partir disso que ele fez distinções sobre o processo de desenvolvimento lá nos três ensaios. Ele construiu isso assim, com o objetivo de explicar os sintomas neuróticos e tratar os neuróticos. Ana Freud é alguém que retoma um pouco isso, talvez pensando mais claramente a psicanálise como uma teoria do desenvolvimento e depois nós vamos ver isso um pouquinho para frente. Há uma primeira geração aí próxima a Freud e que vão expandir o que Freud fez, cada um focado em problemas específicos. A Abram, muito preocupado com a depressão, seja depressão neurótica, seja depressão psicótica. Ferenzi, também um cara muito preocupado com as falhas básicas do desenvolvimento, as fases mais primitivas, preocupados com os avanços, como é que a psicanálise pode encurtar o tempo de tratamento. E Ballent, que tem esse livro fantástico chamado A Falha Básica, falando dos processos de constituição inicial da relação com a mãe. Mas são todos desenvolvimentos focais, por assim dizer, e que não vão pegar e tentar se afastar e falar aqui está a teoria do desenvolvimento. Todas as suas fases, por assim dizer. Depois, nós temos aqui Melanie Klein. Quando eu me vejo falando desses autores e passando assim tão rápido, eu me sinto um pouco de vertigem, me sinto um pouquinho mal de falar tão rápido deles. Autores que mereceriam, evidentemente, muito mais tempo, dedicação e talvez maior respeito a tudo o que fizeram. Mas, digamos, para os meus objetivos, isso é o suficiente. depois temos Melanie Klein. Melanie Klein, no certo sentido, é claramente uma freudiana e tem um desenvolvimento do que Freud fez. Melanie Klein também não estava interessada em fazer uma teoria do desenvolvimento. Ela estava interessada em identificar dinâmicas básicas de funcionamento das suas crianças. Dinâmicas básicas relacionadas ao amor e o ódio ou os processos construtivos e os processos destrutivos. E foi focado nisso, então, que Melanie Klein olhou os três ensaios e olhou aquilo que eu estou chamando aqui de teoria do desenvolvimento e falou que essas dinâmicas descritas por Freud aqui não estão muito bem colocadas, não são muito precisas. As dinâmicas gerais mais fáceis de serem não é mais fáceis, mais descritivas dizem respeito a outras e não essas que Freud descreveu como dinâmica oral, dinâmica anal. As dinâmicas mais estruturantes são o amor e o ódio separados, posição ou dinâmica esquizoparanóide. O amor e o ódio juntos, posição depressiva. Então, o que Melanie Klein fez não é uma teoria do desenvolvimento, é uma expansão da compreensão de dinâmicas básicas que estariam presentes em uma teoria do desenvolvimento. Próximo, a Melanie Klein, Ferben. Ferben é um outro capítulo à parte. A formulação básica que todo mundo ouve falar de Ferben é a libido procura objetos e não o prazer. Eu vou simplificar novamente isso. Ferben tem um pé no darwinismo e ele diz o ser humano nasce e tem a sua existência e precisa garantir a existência. O outro garante mais a sua existência do que o prazer. E é por isso que estruturalmente ele procura mais o outro ou o objeto do que o prazer. isso faz uma modificação ontológica mas vai fazer também uma modificação deslocando a importância da sexualidade e das pulsões. Mas isso é dentro da psicanálise. O que está acontecendo aqui que eu retomei Ferben é que ele a primeira apresentação de alguma coisa que nós vamos ver em Bowlby um pouco na frente que é só a teoria psicanalítica do desenvolvimento psicossexual focada nas pulsões do princípio do prazer o princípio da sexualidade ou o princípio do prazer o princípio da realidade ou depois a segunda tópica compulsão de vida e a opção de morte esses não são suficientes para explicar o desenvolvimento nós temos que considerar estes outros elementos. Aqui também em Ferben não há uma teoria do desenvolvimento há focos em dinâmicas estruturais importantes de serem consideradas na origem e no funcionamento adulto também então é como uma grande ampliação de pontos específicos estruturantes mas pontos específicos muito bem depois temos Ana Freud que aí sim podemos considerar como alguém que retoma Freud para apresentar a teoria do desenvolvimento da sexualidade como uma teoria do desenvolvimento de um modo geral e junto a Ana Freud contemporânea um pouquinho antes são estes autores todos chamados da psicologia do ego estes também ainda que focados no eu não estão interessados numa teoria do desenvolvimento completa eles estão interessados em explicar como que o eu se constitui evidentemente que uma teoria assim nos leva a contribuições para uma teoria do desenvolvimento geral mas é o foco onde nós estamos trabalhando nesse cenário o trabalho fantástico de Spitz que além de ser um homem extremamente culto bem formado com proximidades e encontros efetivos com Freud todo o seu desenvolvimento a migração para os Estados Unidos e todo o seu desenvolvimento de pesquisas sobre crianças em situações de reclusão hospitalar e como que ele pôde articular com isso uma série de filmes da obra de Spitz derivou uma série de cuidados amplos para bebês de um modo geral então mais Spitz contribuiu de uma maneira mais significativa para esse quadro da teoria do desenvolvimento novamente Spitz aos três meses a criança dá o primeiro sorriso intencional aos oito meses ela passa a viver uma coisa chamada angústia como é que chama o que da angústia é o período da angústia porque a criança começa não vai mais no colo de todo mundo ela reconhece o outro escolhe aqui e ali depois um pouquinho para frente a criança começa a dizer sim e não então esses são marcos do processo de desenvolvimento que até hoje você olha uma criança você está preocupado se esses marcos estão lá ou não se não estão lá tem alguma coisa bem complicada acontecendo pode ser um problema neurológico pode ser um problema emocional enfim mas são marcos que importantes que orientam a compreensão do que está acontecendo muito bem esse é um cenário de início de século por assim dizer vamos avançando nisso Erickson que fez análise com Anna Freud que migra também para os Estados Unidos acaba dizendo olha esse negócio de pensar tudo em função da sexualidade não dá pé certo é um individualismo é tudo tem respeito em relação ao indivíduo isso não é compreensível o homem é determinado pelo meio onde ele cresce e faz então uma reformulação da teoria do desenvolvimento pensando como que a sociedade determina este homem e ele vai inclusive ao invés de reformular ao invés de manter a teoria do desenvolvimento do ponto de vista que a psicanálise vinha fazendo em termos de o homem funciona tal como se fosse a boca funcionando fase oral o homem funciona emocionalmente tal qual se fosse um esfícter funcionando retenção expulsão fase anal e etc isso são explicações biológicas são analogias biológicas na verdade eu devo pensar o homem em termos dos seus comportamentos propriamente humanos segurança insegurança culpa não culpa e ele refaz daqui a pouco eu retomo com vocês uma teoria do desenvolvimento com essas outras fases que fases ele diz cada momento do desenvolvimento diz respeito a uma crise num modo de lidar com o mundo confiança autonomia iniciativa empreendimento identidade atividade são todos elementos que daqui a pouco eu retomo com vocês para mostrar como vocês tem uma outra teoria ou seja o desenvolvimento ocorre em função do que destas 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 conquistas ou destas destas e destas crises e isso é uma reformulação da teoria do desenvolvimento claramente colocada como uma teoria do desenvolvimento muito bem aí temos a figura de Bowlby que foi um pouquinho maltratado pela história da psicanálise que num certo sentido quis articular o darwinismo moderno com as posições de Freud e pelo fato de ele ter focado essa questão na etologia muitos analistas disseram ele saiu do barco dos psicanalistas ok né bom estou dando alguns saltos aqui depois temos o Inicott que é o autor que nós elegemos também como central aqui no nosso curso e no caso de o Inicott temos uma longa história mas eu quero resumir um pouco vou considerar que o Inicott manteve as descobertas que Freud Ana Freud e Spitz fizeram Abraham e etc recusou um certo modelo biológico naturalista deste pensamento pegou algumas coisas ou estava sensível a alguns fenômenos que os existencialistas tinham ressaltado como importante o homem constrói a si mesmo o homem precisa ter uma vida autêntica né fez uma certa junção disso sabia de Erickson que tentou descrever o ser humano numa linguagem mais adequada aos fenômenos humanos e propôs uma teoria do desenvolvimento focada não nos modos de funcionamento análogos à biologia certo propôs uma teoria do desenvolvimento focada num tipo de problema humano que é a sua relação de dependência com o mundo ok é muito bem paralelo a isso junto com isso temos algumas outras perspectivas que poderiam ser consideradas como teorias do desenvolvimento em geral perspectivas que vão focar as questões mais fundamentais que é o desenvolvimento emocional primitivo ou socioemocional mais primitivo aí no caso de Margaret Mahler que tem uma teoria do desenvolvimento do indivíduo que focada na questão de como é que o indivíduo aparece uma teoria da individuação né e depois eu vou voltar um pouco a essas especificamente mais a essas teorias dando o quadro geral delas assim né e alguns comentários sobre autores do final do século passado né início do nosso Lacan não tem uma teoria do desenvolvimento ele é na verdade contrário a uma teoria do desenvolvimento que ocorre isso depois ocorre aquilo depois ocorre aquele outro falar não você entra em estruturas e modos de funcionamento você muda de lugares assaltos com relação a isso as estruturas se sobrepõem né então é um é um pensamento que é contrário a uma teoria do desenvolvimento ainda que tente explicar fenômenos que tem a ver com o processo de constituição do sujeito né da realidade né aquela distinção real imaginário simbólico como distinções importantes para que o ser humano possa estar no mundo etc né Bion num certo sentido ele é aí um desenvolvimento de Melanie Klein extremamente inteligente e consistente mas eu diria que vai na mesma direção de compreensão de dinâmicas básicas né de modos básicos dinâmicas assim que não estão focadas na sua preocupação de fazer uma teoria do desenvolvimento né e três autores mais atuais Otto Kembert nós poderíamos colocar um autor atual que é Ogden que evidentemente também não é um cara que está preocupado com teoria do desenvolvimento ele está preocupado com dinâmicas específicas por assim dizer ok então Otto Kembert né que retoma substitui a teoria das pulsões por uma teoria do afeto né mas ainda está bem dentro de um quadro Freud, Klein, Bion ok por assim dizer e esses dois autores extremamente importantes que são Daniel Stern e Beatriz Bibi Daniel Stern é um cara que faz muito estudos de bebê e coisas assim ele faz uma ampliação das teorias de Mahler Boulby Freud né e aí nós temos contribuições mais significativas para esse processo de desenvolvimento por assim dizer bom esse é o quadro geral que nós deveríamos dar conta e estudar se o nosso curso fosse intitulado teorias psicanalíticas do desenvolvimento né então o que nós faríamos agora pegaríamos centralmente os autores que tem teorias do desenvolvimento né iríamos falar sobre cada uma dessas teorias a estrutura né os seus fundamentos iríamos cuidar disso deixando as contribuições laterais dinâmicas específicas assim como contribuições pontuais nós iríamos compondo dentro desse cenário né digamos assim isso é uma parte das minhas pesquisas né então esse é um livro que eu estou prometendo para daqui a alguns anos né ou as teorias psicanalíticas do desenvolvimento ok né dentro dessa estrutura que eu estou colocando para vocês mas esse curso agora não é para isso né esse curso agora ele desenha isso e eu vou me aprofundar num dos aspectos dessa teoria bom que horas são só que eu sabe tá bom né é então eu vou seguir um pouco a aula é longa hoje daqui a pouquinho eu faço um intervalo bem pequeno tá só quero seguir um pouco mais aqui bom vamos lá correndo agora só para retomar essas teorias do desenvolvimento essas cinco teorias do desenvolvimento apresentando a sua estrutura geral essa estrutura geral diz respeito ao nome de cada fase ao período cronológico em que essa fase está colocada né onde que está o foco onde estão os focos dos acontecimentos ou das dinâmicas associadas a essas fases e quais são as conquistas né e as tarefas né que são realizadas nestas fases né considerando que nós temos essa ideia desenvolvimentista em jogo né então temos lá em Freud a teoria psicossexual é dizendo descritivamente a teoria de como que o homem se relaciona com objetos que lhe dão prazer ou desprazer desde o início até a sua maturidade né então impulsionado aí pelas pressões instintuais ou pulsionais é essa em cima disso que ele está focado né então fase oral fase anal fase fálico latência genital né a idade cronológica ela varia muito mas isso aqui vai dando referência a gente né você começa a organizar o pensamento a colocar as coisas nos seus lugares né e o que vai acontecendo em termos estruturais dentro de cada uma delas né na fase oral nós temos os relacionamentos iniciais as projeções iniciais as constituições iniciais do que o objeto fornece ou não né com a fase há uns momentos são os modos o protótipo da fase oral é a boca que beija a si mesma né então coisa dirigida aos objetos parciais ou as zonas erógenas assim depois com um certo desenvolvimento biológico que diz respeito a possibilidade de controlar um esfínter e significa então possibilidade de reter ou de expulsar como uma atividade importante do modo de estar no mundo e de viver o mundo né isso também se apresenta como uma dinâmica né em sequência desse desenvolvimento que a criança ainda vive para as coisas todas em partes né há uma integração né uma integração que está certamente focada na questão do prazer e do desfrazer logo os genitais que são zonas inclusive biologicamente constituídas propícias para serem mais excitáveis tem prevalência ok isso ocorre então uma certa integração por assim dizer uma integração focada na questão dos genitais e aí focada então na questão do ético da castração todos esses elementos depois temos esse período de latência né com uma série de desenvolvimentos onde a sexualidade as pressões sexuais se afastam um pouco das exigências ou das urgências cotidianas né para que os mecanismos identificatórios um certo desenvolvimento desses mecanismos projeção em termos de identificação ocorram até que com a retornada da adolescência com a adolescência retomada da sexualidade recolocam em jogo né todas essas forças por assim dizer muito bem esses são os caracteres gerais dessa teoria vou agora passar para como que Erickson vai tratar o que são essas fases não para detalhá-las mas para vocês verem a mudança de linguagem a mudança de foco o que Erickson fez cada período de desenvolvimento é caracterizável é descritível em função de uma crise né que o sujeito vive né nos seus modos de estar no mundo e se relacionar com o mundo ponto parênteses a crítica é porra Erickson antes fosse só assim que isso pudesse se reduzir a um problema só você está simplificando demais essa é a crítica uma das grandes críticas feitas a Erickson né de que as suas fases se reduzem todas de zero a um ano a criança só tem problema de ser confiança versus desconfiança né então é isso mas vejam a linguagem vejam que essas palavras todas confiança desconfiança autonomia vergonha iniciativa culpa produtividade inferioridade e etc não são analogias com processos biológicos não são são palavras que dizem respeito a fenômenos e fatos propriamente humanos né então é uma outra maneira de trabalhar essas coisas ok muito bem no caso de Bob eu só quero ressaltar e aí estou pegando uma citação do próprio Bob dizendo qual que é a sua perspectiva de trabalho para marcar bem isso e ele diz assim hoje vemos claramente que a crescente adesão de Freud à perspectiva lamarckiana é que Freud achava que o que acontecia na vida estabelecia alguma coisa de constituição do indivíduo que o indivíduo passava para frente porque ele vivia com o édipo por exemplo né então isso é uma teoria lamarckiana né a experiência do indivíduo muda a sua estrutura Freud inclusive tinha ideias de escrever alguma coisa para confirmar a teoria lamarckiana por oposição à teoria darwiniana né os ensaios de metapsicologia principalmente um dos ensaios que não foi publicado que é a visão de conjunto de neuroses de transferência né diz respeito a isso a neurose glaciar né em conversa com o Ferenza ele tinha um papo de fazer esse livro junto né não fez Ferenzi fez publicou talassa né bom mas isso é outra história da história do desenvolvimento da psicanálise muito bem então hoje vemos claramente que a crescente adesão de Freud à perspectiva lamarckiana afastando as ideias de Darwin quanto quanto a índices de sobrevivência e a distinção entre causa e função penetraram toda a estrutura da teoria e da reflexão psicanalítica como a biologia veio apoiar-se firmemente em avançada versão de princípios arvinistas e a psicanálise continuou lamarckiana a distância entre elas cresceu contínua e inevitavelmente à frente abrem-se três caminhos o primeiro dificilmente imaginável é o de a biologia abandonar a perspectiva darwiniana o segundo que defenda é o da psicanálise ser reformulada nos termos da moderna teoria da evolução é isso que Darwin fez isso que Darwin não é isso que Bowlby fez ele reformulou a teoria psicanalítica freudiana e etc acrescentando esses princípios do darwinismo moderno ok sem deixar de ser psicanalista ainda que os psicanalistas não tenham gostado nada nada disso e o terceiro é o de manter indefinitamente o divórcio continuando a psicanálise permanentemente para além das fronteiras do mundo científico a sua posição é que se a psicanálise não fizer isso a psicanálise vai ser relegada a uma ideologia a uma filosofia vaga a uma especulação ok ponto parênteses eu defendo que a psicanálise é uma ciência é uma ciência é uma ciência do desenvolvimento deve ser tratada como uma ciência não é filosofia não é arte não é um negócio especial que é o odo-borogodó especialíssimo para alguns eleitos e se você é psicanalista você está no Olimpo não é isso certo eu defendo que a psicanálise é uma ciência que tem problemas a resolver problemas clínicos problemas do desenvolvimento e problemas da psicologia social ok então é essa a posição que eu estou afirmando claramente de uma maneira não só clara como distinta de outras perspectivas que dizem que a psicanálise é uma coisa sei lá o que não tem nome algum aliás não deve ter nome algum ninguém pode falar nada dela etc bom muito bem fecho esse parênteses no caso de Bowlby depois nós teríamos podendo falar um pouco de como ele vai tentando falar sobre o que é essa teoria darwiniana moderna é a teoria de que o ser humano nasce precisa sobreviver como espécie e ele tem mecanismos para isso e um desses mecanismos é se apegar aquele exemplo do macaquinho que a mãe de arame que tem a mamadeira e a mãe peluda que não tem a mamadeira ele mama na mamadeira e ele pula para a mãe peluda ok então há todo um desenvolvimento aí que ele vai falar há modos de se pensar há modos inclusive que tem fundamentos na etologia que dizem como é que o ser humano se apega e são os diversos tipos de apego esses diversos tipos de modos de se apegar a teoria do attachment ele introduz isso na psicanálise introduz isso na teoria do desenvolvimento e vai colocar isso como não exatamente como fases mas como os modos de se apegar que ocorrem ao longo do processo de desenvolvimento e ele não fez isso sozinho em especial eu vou passar um pouco rapidamente por isso mas Mary Iceworth na década de 60 e 70 fez experimentos extremamente importantes que vão aprofundar essa perspectiva de Bowlby eu estou dizendo que eu vou passar um pouco rápido nisso porque ainda tem um campo grande para trabalhar são coisas muito interessantes eu prometo para o ano que vem um curso Bowlby Winnicott que faz parte desse projeto de teorias do desenvolvimento mas isso é para possivelmente primeiro semestre do ano que vem então então aí temos os diversos comportamentos pré-apego primeira fase os oito primeiras semanas segunda fase o apego e etc tem uma série de o que acontece até o primeiro ano de idade depois o que acontece até o segundo ano de idade então todos os elementos que a gente poderia parar para se detalhar para ver mais especificamente como acontecem essas coisas mas o que me importa aqui é só essa perspectiva geral dos fundamentos ontológicos dos fundamentos estruturantes do pensamento de Pope e da proposta de Pope depois seguindo aqui ainda temos todo o trabalho de Marcarette Mahler evidentemente dedicada a compreensão das psicoses do autismo para ela inicialmente nós temos um autismo saudável no início da mãe com bebê e isso depois temos o desenvolvimento onde essas distinções vão se dando mas ela vai pensar esse desenvolvimento também em função de fases e em função de acontecimentos se vocês olharem as idades veja que o foco dela nós estamos indo aqui até os 30 meses então ela focou toda essa questão do desenvolvimento nessa questão inicial mas é como se ela tivesse focado ali isso dentro do quadro de uma teoria do desenvolvimento mais amplo tá ok né 2016 2017 2018 né Winnicott Mahler tá ok né então esse é o projeto é que aí com Mahler vai estar já vou ter dado Bolbe né então eu vou dar Margarete Mahler Bolbe e Daniel Stern que junta Mahler e Bolbe né e pra pensar isso na sua relação com o Winnicott que não estaria presente dentro desse cenário e com isso tenho aí três anos de pesquisa de trabalho pra poder fazer uma primeira apreciação das teorias psicanalíticas do desenvolvimento né pra poder acrescentar alguma coisa nesse cenário ok muito bem então vamos agora um pouco aí no caso ao Winnicott acho que eu também agora vou passar rápido porque pra frente eu vou poder trabalhar com mais precisão e com mais rigor no caso de Winnicott também não vai olhar o desenvolvimento em termos da sua biologia né também não vai olhar o desenvolvimento só em função de uma crise específica como fez Erickson também não vai olhar o desenvolvimento sobre uma questão da individuação né ele vai pensar nos diversos modos como se dá a relação de dependência do sujeito humano no mundo mais ainda como se dão os diversos modos de integração em uma teoria do desenvolvimento que vai desde a sua origem e aí a origem pra ele é interessante a origem não é quando nasce é quando surge alguma coisa que pode ser uma experiência de ser e quando isso acontece em algum momento depois da concepção mas e antes disso antes disso não se era veja a origem dele vai do não ser ao ser e tem todo o processo de desenvolvimento né que tem esse tem velhice aqui no final aonde ocorre o último dos acontecimentos integrativos da história do desenvolvimento que é a morte que é o momento em que eu falo aqui está o livro da minha vida ponto final né veja então é de fato é uma teoria desenvolvimentista ampla né vocês vão ouvir Maria Tereza comentando falando Maria Tereza às vezes acha que o Nicotti tem uma teoria completa do desenvolvimento às vezes não a gente tem discutido isso aliás ponto parênteses faço um monte de parênteses amanhã a professora Maria Tereza vai fazer o concurso de titular Maria Tereza Costa Souza ela vai fazer o concurso de titular então ela estará dando uma aula sobre de erudição sobre PAG desenvolvimento e coisas assim né e amanhã de manhã né convido vocês para assistirem né os meus orientandos eu vou conversar no finalzinho aqui para a gente poder se organizar um pouco né mas durante o curso nós vamos poder conversar também com Maria Tereza sobre essa história mas o que eu estou apresentando é estou focando e estou enfatizando o fato de que o Nicotti é um pensador desenvolvimentista que pensa o desenvolvimento em todas as suas fases ok inclusive nesta fase final o que faz dentro da perspectiva psicanalítica redescrita evidentemente mas isso por exemplo abre as portas para poder fazer psicanálise com velhos o que antes cara de 60 anos vai fazer psicanálise não é caso para psicanálise muito bem tem uma série de detalhes aqui que eu vou passando rapidamente e depois a gente vê isso para frente muito bem eu vou fazer agora um pequeno intervalo de 5 minutos tem que ser de fato rápido para a gente poder dar conta desse negócio e eu vou voltar a essa parte final não é exatamente final mas é uma parte que agora então eu começo a baixar o nível por assim dizer do geral para as especificidades de PAG e o Input ok então vamos fazer um pequeno intervalo de fato 10 minutos né para descansar um pouquinho também e aí a gente retoma a partir desse item tá bom ok vamos lá é é é é é é então nós começamos agora a reapresentar com um pouquinho mais de detalhe a teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget e a teoria do desenvolvimento socioemocional de Winnicott a teoria de Piaget focada no desenvolvimento da faculdade de conhecer e a teoria de Winnicott focada na faculdade de ser e continuar sendo e encontrar um lugar no mundo né é é vamos lá no que diz respeito a a teoria piagetiana primeira coisa eu quero seguir esses cinco itens com vocês que é um qual é o problema central de Piaget o problema central dele é interessante até tem uma entrevista num canal francês é Bouillon de Couture é onde ele disse já velhinho fala que é o problema dele era o seguinte ele via que uma criança saia correndo atrás da bola a bola entrava embaixo da mesa para a criança a bola desapareceu ou seja ela só considerava como presente aquilo que ela podia ver né depois de um determinado momento a bola ela ia procurar quando isso acontecia naquela fase do desenvolvimento a criança ia procurar a bola não para onde a bola foi aonde ela tinha visto a bola na primeira vez né e só depois de um determinado momento é que a criança procura a bola achando que ela está escondida né para onde ela foi é a tal da questão do quando surge o objeto permanente né esse essa é a preocupação central de Piaget com todas as suas derivações né não só quando surge o surgiu objeto permanente também surgiu eu né e além disso a questão de Piaget é como eu posso aprender e cuidar do mundo tem uma longa história Piaget vem da biologia ele está preocupado com o desenvolvimento do ser humano nessa direção eu passo muito rápido isso depois eu vou comentando nos slides a questão do objeto permanente e a questão do que é que Piaget está preocupado né pode se resumir num certo sentido a dizer que Piaget está preocupado como como é que se desenvolve no homem a sua capacidade a sua faculdade de conhecer o mundo isso claramente né advém do da formação de Piaget que tem em Kant uma das suas referências né então aquilo que Kant desenvolveu na crítica da razão pura que é a análise de como que funciona ele não diz inteligência ele diz a faculdade de conhecer do ser humano né Piaget vai dizer como é que isso nasce sendo que nenhum bebê nasce com essas faculdades prontas com essas possibilidades dadas ok então isso vai dar uma certa estrutura geral no fundamento do pensamento de Piaget e aí vamos ver as maneiras como basicamente Piaget vai dizer que nós chegamos ao mundo com uma determinada capacidade de lidar com o mundo são os nossos esquemas sensórios motores esses esquemas são modos de apreensão do mundo né esses modos fazem com que eu possa pegar os objetos do mundo e colocar dentro de mim mesmo seja pra alimentação seja pra ter ou seja de qualquer maneira né então nós temos modos de pegar o mundo de apreender o mundo esquemas né que são assimilados ao indivíduo né a questão da assimilação quando você vai assimilar um copo d'água quando você vai assimilar uma mamadeira você tem que fazer de maneira diferente então você tem que se acomodar ao copo ou à mamadeira né e ao fazer isso você coloca em ação seus esquemas e esses esquemas assimilação acomodação vão dando a você um novo equilíbrio um novo modo de aprender ou pegar as coisas no mundo ou de estar no mundo se vocês quiserem né com essas preocupações e esses fundamentos ele desenvolve uma efetiva teoria do desenvolvimento cognitivo com as suas fases com seus acontecimentos com as suas conquistas com seus problemas né é isso que eu quero apresentar vamos tentar agora focar isso em termos gerais e vocês vão ter isso mais detalhadamente com Maria Tereza nas próximas aulas eu quero retomar em primeiro lugar Piaget falando né com o que ele estava interessado depois eu vou colocar para vocês essa entrevista também na pasta Dropbox tá eu tenho essa entrevista lá tá no Youtube mas eu acho que eu copiei e coloco para vocês verem a entrevista é bem interessante Piaget diz o seguinte eu estava de um lado interessado pela biologia e de outro pelos problemas do conhecimento em geral considerado biólogo como biólogo eu queria compreender como o conhecimento se forma qual é a sua gênese o modo de elaboração e aí o terreno de investigação ideal teria sido o homem pré-histórico né como é que o homem chegou a ser o que é hoje bom vamos ao homem das cavernas só que esse não está dado mais nada a gente não tem aí ainda que alguns se comportem como homens das cavernas o primitivo mesmo não está mais aí né muito bem então ele vai precisar fazer isso de outras maneiras então era preciso fazer como se faz em biologia quando não se pode reconstituir o passado da filogênese estuda-se a ontogênese isto é o desenvolvimento individual que tem relação com a filogênese sem dúvida alguma ou seja já que eu não posso ir nas origens vamos ver como é a origem em você neste indivíduo e se eu recuperar como que a faculdade de conhecer como conhecimento nasce enquanto possibilidade em você talvez eu entenda como isso aconteceu na história da espécie é essa a perspectiva essa faculdade de conhecer agora eu vou avançando um pouquinho em Kant vou tentar ser rápido aqui Kant quer entender o seguinte o que é que o homem pode conhecer e o que não pode como assim com esses óculos eu consigo enxergar vocês se tiver alguém sentado lá atrás eu não consigo ver o rosto mas se tiver alguém a 200 metros eu não sei quem é ok o meu olho com óculos ou sem óculos ok tem uma capacidade de ver X e Y e não tem a capacidade de ver Z e T ok as faculdades de conhecer do homem também tem coisas que ela pode conhecer e coisas que ela não pode e Kant está interessado em dizer como é que isso funciona então ele está interessado em dizer quais são as condições de possibilidade e qual é a estrutura do nosso software para conhecer o mundo e aí antes que ele comece a funcionar por isso ele diz a crítica da razão pura é pura quer dizer sem os fenômenos sem o funcionamento da experiência ok muito bem e ele vai dividir essa faculdade de conhecer em três grandes faculdades a faculdade de conhecer sensível ou a percepção a faculdade de conhecer inteligível ou entendimento ou julgamento que faz relação entre as coisas e a faculdade de conhecer racional ou raciocínio que faz compreensões de sistemas gerais para entender isso eu vou pegar essa frase que está em azul no slide que diz assim as pedras estão quentes porque o sol incidiu sobre elas o que é que me é dado pela percepção as pedras a percepção me dá estão quentes a percepção me dá o sol a percepção me dá incidiu sobre elas a passagem do tempo tudo isso a percepção me dá enquanto informação agora a palavrinha por que ou a relação por que não vem da experiência nada na experiência me dá o por que a experiência só me dá as coisas então este por que não vem da experiência vem da onde então Kant responde claramente vem de mim vem do meu espírito do meu pensamento ok esses elementos que vem de mim e não vem da experiência são num certo sentido aquilo que Kant vai dizer os a priori do conhecimento existem a prioris a faculdade da percepção a prioris a faculdade do entendimento que faz relações ou julgamentos e a prioris do raciocínio geral que faz sistemas em geral basicamente é assim a faculdade de conhecer sensível me dá os objetos a faculdade de conhecer do entendimento do julgamento faz a relação entre esses objetos e a faculdade do raciocínio ou da razão me dá leis gerais exemplo eu vejo uma água borbulhando virando vapor tá ok então a experiência me dá esses elementos todos a faculdade de julgar me diz esta água ferve a 100 graus o raciocínio me diz a água ferve a 100 graus em condições normais de pressão e temperatura muito bem as funções estão aí aí Kant vai dizer para que a percepção funcione é necessário que as coisas possam ser colocadas no tempo e no espaço agora o tempo e o espaço não é dado pela percepção eu olho os objetos ocupam lugar no espaço tira as cadeiras tira vocês tira a sala fica o espaço mas o espaço não toca a percepção Kant vai dizer o espaço é um a priori para necessária para a percepção dos objetos ok o tempo a mesma coisa eu não vejo ou não compreendo o tempo pela percepção a percepção vê isto e aquilo separados a noção de tempo é um a priori da percepção muito bem a percepção tem dois a priori o espaço e o tempo a faculdade de julgar tem um monte de a prioris são as doze categorias do entendimento que fazem relações dentre elas essa palavrinha por que que faz o julgamento aqui está a tábua de categorias das doze categorias dos a priori da faculdade de julgar que Kant vai analisar ok elas são organizadas em grupos de três unidade pluralidade totalidade realidade negação limitação possibilidade existência etc veja uma delas é causalidade e dependência estabelece as relações isso advém de mim ok Piaget que estudou Kant olha isso e fala mas um bebê não nasce com tudo isso nem com a noção de tempo e de espaço um bebê nasce e ele então vai olhar para esse momento inicial e vai tentar entender como nasce objeto e espaço como nasce tempo e causalidade como uma coisa que você percebe ele está interessado nisso então percebem dentro do cenário kantiano que ele pinçou esses dois elementos como sínteses para tentar explicar como é que isso ocorre no desenvolvimento individual é isso aí é dentro desse quadro que Piaget está trabalhando ok o texto central para isso que são os dois textos que eu vou usar são seis lições de psicologia e o a construção do real na criança né a minha preocupação evidentemente é como nasce o objeto como nasce a possibilidade de estabelecer relações causais necessariamente eu nasce junto com isso é esse o ponto muito bem nós deveríamos passar um tempinho aqui falando sobre a faculdade de julgar as suas especificidades o que que é isso como que isso vai se aproximar com a noção de símbolo mas estou passando rapidamente quero retomar então alguma coisa que é o Piaget falando do que ele quer entender a minha preocupação é começar a traçar com vocês como o Piaget vê o que que é o homem quando nasce qual é a situação por que depois eu vou ver isso também em Winnicott eu vou tentar ver os mesmos processos então diz Piaget antes está aqui nos seis lições de psicologia antes de examinarmos o desenvolvimento em detalhes devemos precisar a forma geral das necessidades e interesses comuns a todas as idades eu estou traçando com vocês um aprofundamento do modelo ontológico de Piaget qual que é o modelo de homem que ele tem e quais são os motores que impulsionam o ser humano para Piaget focado na questão do desenvolvimento da faculdade de conhecer pode-se dizer então que toda necessidade tende a incorporar as coisas e pessoas à atividade própria do sujeito isto é assimilar o mundo exterior às estruturas já constituídas e a reajustar essas últimas em função das transformações ocorridas ou seja acomodá-las aos objetos externos nesse ponto de vista toda a vida mental e orgânica tende a assimilar progressivamente o meio ambiente realizando esta incorporação graças às estruturas ou órgãos psíquicos cujo raio de ação se torna cada vez mais amplo é essa a perspectiva geral se a gente pudesse dizer do modelo e da dinâmica geral de funcionamento de Piaget é aí que estamos ok pouco mais agora eu vou associar isso a faculdade intuitiva a faculdade racional estou fazendo um Kant-Piaget estou colocando essas coisas a percepção e os movimentos elementares referem-se primeiramente aos objetos próximos nos seus estados momentâneos já que a memória e a inteligência e a prática permitem ao mesmo tempo reconstituir o estado imediatamente anterior e antecipar as transformações próximas o pensamento intuitivo intuitivo é a percepção que está associado a percepção reforça em seguida essas duas capacidades ou seja está falando da nossa faculdade de conhecer intuitivo da percepção essa evolução do uso da percepção e dos esquemas perceptivos ou esquemas sociomotores se vocês quiserem culmina com a inteligência lógica sobre a forma de operações concretas começa a fazer julgamentos a melancia gosto de melancia faculdade de julgamento ou do entendimento e finalmente a dedução abstrata tornando o sujeito senhor nos acontecimentos mais longíguos no espaço e no tempo faculdade de raciocinar ou a razão propriamente dita voltemos a Kant faculdade faculdade de conhecer sensível faculdade de conhecer inteligível ou entendimento ou julgamento faculdade de racional é esse o percurso que Piaget quer descrever quer descrever como? qual é a gênese disso no ser humano por isso epistemologia genética ok? isso vai implicar que tem que ter uma teoria da constituição do eu lá dentro e da constituição da realidade lá dentro esse é o ponto muito bem isso ocorre com o uso de esquemas ampliação de esquemas assimilação acomodação equilíbrio tudo isso eu vou deixar para Maria Tereza trabalhar mais detalhadamente com vocês essa questão da adaptação progressiva um aumento dos esquemas tudo isso eu vou deixar para que vocês vejam com ela e vejam essas dinâmicas assim dado este quadro eu quero ressaltar nesse quadro a questão das estruturas estruturas aí são modos de apreensão do mundo que elas começam com modos de apreensão por tudo na boca sensório motor e vão se complexizando até eu estou assimilando o conhecimento estou apresentando as coisas para vocês é um tipo de assimilação extremamente elaborada simbólica abstrata vocês estão fazendo isso nas teses de vocês então é isso vamos lá isso não ocorre dado assim isso ocorre progressivamente com conquistas modificações transformações etc que dizem respeito aos estágios do desenvolvimento cognitivo cada estágio é caracterizado pela aparição de estruturas originais cuja construção o distingue de estados anteriores a noção de estrutura aqui é fundamental né por que eu estou falando de estruturas ou seja modos de apreensão do mundo cognitivas que é isso que Piaget está interessado mas quando eu estiver em Winnicott eu vou estar falando de estruturas socioemocionais relacionais né para falar da vida socioemocional é isso que vai estar me interessando né a palavra estrutura ou a noção de estrutura me liga as duas perspectivas ok as estruturas são o que conjuntos de esquemas que se generalizam estruturas modos de apreensão do mundo é isso que estou interessando o essencial dessas construções sucessivas permanece no decorrer dos estágios ulteriores ou posteriores como subestruturas ou seja é um acréscimo né que as coisas vão se complexizando sobre as quais se edificam as novas características segue-se que no adulto cada um dos estágios passados corresponde a um nível mais ou menos elementar ou elevado de hierarquia de condutas condutas de apreensão cognitiva do mundo ok mas a cada estágio correspondem também características momentâneas e secundárias que são modificadas pelo desenvolvimento posterior ou ulterior em função da necessidade de melhor organização né então você dirige um kart você dirige com determinados instrumentos você vai dirigir um fórmula 1 né quantidade de coisas que você tem que conjugar e a possibilidade de coisas maiores que você pode fazer né é essa questão pensem no desenvolvimento do eu como aprender a dirigir um kart ou um fórmula 1 né é um pouco isso também né são essas complexizações que a gente está vendo cada estágio constitui então pelas estruturas que o definem uma forma particular de equilíbrio efetuando-se a evolução mental no sentido de uma equilibração sempre mais completa a palavra mental aqui é o fundamental e o importante o Inicote não vai falar do desenvolvimento mental ele vai falar do desenvolvimento afetivo emocional né que inclui o mental também não é que ele é melhor que Piaget nada disso o foco é diferente inclusive Piaget viu coisas e pôde aprender coisas que o Inicote não pôde ver porque estava olhando para outras coisas vamos lá bom aqui então eu voltei a colocar a questão dos estágios mas agora associado a esquemas quais são os esquemas associados ou as estruturas de apreensão do mundo associados a cada estágio no sensório motor olhar mamar pegar virar prender morder deglutir no estágio pré-operacional representar falar imitar antecipar pensar obedecer no estágio das operações concretas ler escrever a lógica dirigida a objetos e situações concretas o respeito mútuo surgimento da moral aqui e das operações enfim o último estágio das operações formais apreensão conceitual diferenças de gênero operações simbólicas eu vou estar interessado com vocês só nesse primeiro estágio sensório motor nessas estruturas olhar mamar pegar virar prender morder deglutir que no meu ponto de vista o Piaget reduziu e deixou de ver que a criança cria brinca inventa imagina tem uma série de outros modos de apreensão do mundo que o Piaget não estava focado não viu então são esses elementos que eu quero trabalhar com vocês muito bem dentro desses quadros gerais que eu apareci essas estruturas eu estou também recolocando isso em função de certas aquisições concretas ou certos focos das principais dinâmicas envolvidas em cada um desses estágios e o que vai me interessar é esse momento de zero a dois anos aqui bem magrinho mas durante o curso agora a gente vai expandindo é nesse estágio que surgirá a noção de objeto a noção de espaço a noção de tempo a noção de causalidade e é nesse momento que surge a constituição do eu como um elemento diferenciado do mundo e é nesse momento em que surge a realidade como um dado externo é nesse pedaço que eu vou estar focado ao longo de todo o desenvolvimento do curso muito bem vamos agora finalizando essa aula de hoje ou encaminhando para o final fazer um trabalho parecido no que diz respeito a teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott ou sócio emocional de Winnicott ou teoria do desenvolvimento emocional ou alguns ainda preferem falar a teoria do amadurecimento a terminologia que neste momento não é tão importante importa o foco que ele está desenvolvendo vou retomar rapidamente esses itens e depois eu vou apresentar cada um deles assim e depois eu vou colocar as duas teorias lado a lado muito bem os problemas de Winnicott a sua preocupação não é a inteligência não é a mente a sua preocupação não é a faculdade de conhecer a sua preocupação é a faculdade de ser de ser e continuar sendo ser e continuar sendo a partir de si mesmo ter uma vida espontânea ter uma vida que vale a pena ser vivida não ser aniquilado poder ser espontâneo que é igual a poder brincar que é igual a poder ter um lugar no mundo é com isso que ele está interessado em termos da sua história como é que o Winnicott chegou a isso ele chegou a isso sendo psicanalista aprendendo com o que Freud e outros Klein e outros psicanalistas fizeram trabalhando com bebês e suas mães tendo uma formação clássica inglesa e atento aos fenômenos e também sensível às questões do existencialismo moderno que diz respeito ao ser e autenticidade é essa junção toda que evidentemente falando muito rápido tem alguns textos meus já publicados sobre isso mas isso implica um longo curso uma longa análise disso que vocês podem encontrar aí nesses textos enquanto então fundamentos do pensamento de Winnicott eu quero dizer que o Winnicott tem um modelo de homem que difere de Piaget e difere de Freud ainda que ele tenha integrado algumas coisas do pensamento freudiano como assim? de Piaget já desenvolvi um pouco falei que ele não está focado só na questão da faculdade de conhecer mas no caso de Freud agora eu vou dizer mais rapidamente aqui enquanto em Freud o modelo de homem o que é o homem para Freud? é metaforicamente um aparelho psíquico movido por forças pulsões e energias libido é isso o Winnicott vai dizer bom pode ser um aparelho a minha televisão pode ser assim o meu fogão pode ser assim os encanamentos da minha casa podem ser assim agora eu não o homem tem aspirações e tem necessidades e urgências que não são redutíveis as dadas pelas pressões instintuais tanto que ele vê fenômenos do tipo uma criança prefere deixar de comer e morrer a se sentir invadida então o modelo ontológico dele para dizer sinteticamente enquanto em Freud o modelo ontológico de homem é um aparelho movido por forças e energias dentro de uma perspectiva naturalista em Winnicott o modelo de homem é o ser com a necessidade de ser com uma tendência inata à integração dentro de uma perspectiva existencialista moderna vejam que na hora que eu coloco isso claramente eu mudo qual é o telos qual é o horizonte para onde eu vou qual é a ideia de cura ou a ideia de tratamento ou quais são os objetivos de um tratamento psicoterapico de base psicanalítica isso está modificado na base na base e no horizonte por isso que eu coloquei esse item o telos é a noção de saúde para o Winnicott aonde se espera chegar ou que seria um ser humano saudável não normal ser normal não é muito saudável porque ser normal é se adaptar à norma é sair de você é ser Maria vai com as outras ok então se você se sente normal você está um pouco doente tá bom e no final disso apresentado então um pouco esses elementos centrais eu posso mostrar a teoria do desenvolvimento emocional socioemocional de Winnicott com as suas fases e o que acontece em cada uma dessas fases vamos tentar passar uma certa rapidez por isso porque isso será retomado ao longo do curso a primeira coisa que eu quero retomar com vocês é uma citação de Philips Adam Philips distinguindo Freud de Winnicott e mostrando que enquanto em Freud as coisas se reduzem a uma questão das pressões instituais Winnicott está preocupado com outra coisa ele diz assim enquanto Freud se preocupava com as enredadas possibilidades de satisfação pessoal de cada indivíduo para Winnicott essa satisfação seria apenas parte do panorama mais amplo das possibilidades para a autenticidade pessoal do indivíduo o que ele chamará de sentir-se real na escrita de Winnicott a cultura pode facilitar o crescimento assim como pode a mãe para Freud o homem é dividido e compilido pelas contradições de seu desejo na direção de um envolvimento frustrante com os outros em Winnicott o homem só pode encontrar a si mesmo em sua relação com os outros e na independência conseguida através do reconhecimento da dependência para Freud em resumo o homem era o animal ambivalente para Winnicott ele seria o animal dependente para quem o desenvolvimento a única certeza da sua existência era a tentativa de se tornar separado sem estar isolado ser eu mesmo sem me perder no mundo anterior a sexualidade como inaceitável havia o desamparo dependência era a primeira coisa antes do bem e do mal percebem como tem toda essa reformulação que é um passo a mais depois dos gigantes Freud e Klein o Winnicott viu o mundo nos ombros desses gigantes mas sem eles talvez ele não tivesse visto depois um outro comentário clínico essa citação que eu já comentei com vocês na aula passada de cada um desses grandes teóricos da psicanálise e da psicologia clínica em geral constrói o seu pensamento em função de um problema aqui no caso o Phillips vai dizer de uma catástrofe ele diz assim cada teórico da psicanálise poder-se dizer organiza sua teoria em volta do que poderia ser chamado de uma catástrofe essencial para Freud era a castração para Klein o triunfo da pulsão de morte para Lacan a perda no imaginário sem aniquilar alienação de si mesmo no imaginário e não no mundo simbólico e para Winnicott era a aniquilação do self central pela intrusão como falha no ambiente de sustentação isso é importante porque isso também estabelece modelos de pensamento muito bem em seguida essa citação sobre o Winnicott caracterizando que o ser é o que caracteriza o elemento estrutural do seu modelo de homem e que o homem precisa ser a partir de si mesmo já trabalhei isso um pouco na aula passada vou retomar por isso eu vou fazer essa leitura rápida de como que é o momento que o Winnicott vai definir o que é o ser para ele gostaria de portular um estado de ser que é um fato no bebê normal antes do nascimento e logo depois esse estado de ser pertence ao bebê e não ao observador a continuidade do ser significa saúde saúde para o bebê e depois saúde para o adulto também se tomarmos como analogia uma bolha poderíamos dizer que quando a pressão externa está adaptada à pressão interna a bolha segue existindo nem empurrar nem puxar se estivéssemos falando de um bebê humano diríamos sendo e assim por diante se por outro lado a pressão no exterior da bolha for maior ou menor do que aquela no seu interior empurrar ou puxar a bolha passará a reagir à intrusão ela se modifica como uma reação a uma mudança no ambiente só essa formulação aqui já nos levaria talvez a pensar que a maneira como o Piaget descreve o estágio sensório motor não leva em consideração esse tipo de relação ambiente bebê e que seria interessante para os desenvolvimentos até da própria mente como é que isso funciona muito bem em seguida ele vai pensar isso novamente então ele vai pensar como é que você pensa a relação sujeito-ambiente e é na questão da dependência que está o foco do seu pensamento e a sua teoria do desenvolvimento é uma teoria da dependência trabalhei um pouco na aula passada que estou pontuando só quero passar rápido e quero ir para o slide seguinte que é se eu falei tudo isso do início da origem e das perspectivas da dinâmica geral do seu pensamento agora eu quero mostrar aonde ele imagina que o ser humano saudável chega ou seja qual é o seu modelo de saúde dizendo de outra maneira quais são os objetivos gerais de uma psicoterapia de base psicanalítica aonde nós nós gostaríamos chegar no estágio ideal por assim dizer já falei um pouco da herança de Winnie pode eu passar um pouco depois eu volto aos fundamentos mas eu quero falar agora sobre esse elemento central que é a noção de saúde a vida de um indivíduo são ou seja saudável se caracteriza muito mais por medos sentimentos conflitantes dúvidas frustrações do que por seus aspectos positivos ou seja ser saudável não é eu estou bem eu estou ok você está ok você já sorriu hoje claro que não se eu tiver um pouco de lucidez enfim mas ele está mostrando a complexidade a dificuldade as ambiguidades da existência humana o essencial é que o homem e uma mulher se sintam vivendo sua própria vida responsabilizando por suas ações ou inações sentindo-se capazes de atribuírem a si o mérito de um sucesso ou a responsabilidade de um fracasso pode-se dizer em suma que o indivíduo saiu da dependência para entrar na independência ou autonomia relativas essa é a ideia dentro desse quadro que nós estamos poderíamos voltar um pouco para falar sobre questões propriamente unicotianas dos fundamentos do pensamento de unicote questão do ser e da continuidade de ser dos processos de integração a questão da dependência a questão da brincar ou essa ação espontânea que é a própria ação que constitui você também como o si mesmo etc como um fundamento e a redescrição do lugar da sexualidade do complexo de ético que não são excluídas do pensamento de unicote mas digamos este é um dos campos um dos problemas essa é uma das dinâmicas que não reduz o que é a estrutura do ser humano ok e por final uma reapresentação aí uma redescrição da sua teoria do desenvolvimento em função das fases da dependência essa teoria então se organiza em função de três grandes fases que ele as apresenta em função do que acontece com o lactente sendo que a primeira fase é esse momento do zero da origem o zero é a origem que é antes de você nascer em algum momento dentro do útero até os quatro meses onde a criança vive em um certo amálgama mãe bebê é fácil ver isso do bebê na barriga da mãe claro que é uma amálgama quando sai a gente não vê isso claramente mas o ponto de vista do bebê ele continua lá na barriga da mãe então é essa perspectiva e aqui tem uma série de aquisições básicas temporalidade espacialidade início das experiências de si mesmo enfim tem um monte de coisas aqui que caracterizam um determinado modo de estar no mundo modo de se relacionar no mundo que eu vou dizer que é um modo que o bebê sente como tudo advindo dele portanto tudo advindo da sua por assim dizer subjetividade o sujeito é ele ele é o mundo tudo advém dele e eu chamo isso então de modo de relação subjetivo com a realidade depois temos uma outra fase que aí vai dos quatro meses até um ano e meio onde acontece uma série de coisas extremamente complexas chamado fase da dependência relativa porque que a primeira fase é dependência absoluta e a segunda relativa porque na primeira fase o bebê depende sem saber que existe alguma coisa da qual ele depende só existe ele na segunda fase ele começa a ter um reconhecimento de que a mãe não está exatamente lá as coisas não chegam exatamente no mesmo momento em que ele precisa começa a ver homeopaticamente e paulatinamente um reconhecimento de que há algo além de si mesmo por isso ele depende e já começa a reconhecer a dependência dependência relativa até o momento no final dessa fase quando ele percebe que eu de um lado o mundo de outro e aí começa então o rumo à independência ele começa a ter um ponto a partir do qual ele começa a construir a sua independência que na maturidade é uma independência relativa porque se alguém for totalmente independente pode prender trancar que está louco cortou com o mundo muito bem essas três fases estabelecem três modos de relação com o mundo o modo de relação subjetiva aqui nessa fase da dependência relativa no meio dela é quando surgem os objetos e fenômenos tradicionais a relação com os objetos e fenômenos tradicionais a relação que a criança tem com o ursinho não é nem só com ela mesma nem com o mundo externo é um modo específico e esse é o modo de relação transicional com a realidade está entre uma coisa e outra tem as suas especificidades até o terceiro modo que é o modo de relação com os objetos externos modo de relação com a realidade externa esses modos são também esquemas ou estruturas se vocês quiserem esquemas de modos de relacionamento está ok? Piaget está interessado em como é que surge o objeto externo lá no final o Unicote faz um detalhamento por exemplo não tem modo de relação transicional no pensamento de Piaget mesmo que na sua linguagem então modo de relação subjetivo tem então mas isso são coisas que a gente vai vendo um pouco estou marcando estou olhando para o slide vocês vão ver diversos acontecimentos diversos nomes de dinâmicas fases conquistas tarefas aqui eu estou apresentando em geral que depois nos detalhes a gente vai nas próximas aulas podendo abordar isso com mais detalhes muito bem se eu retomar agora Freud, Piaget e Winnicott falando sobre quais são os modelos ontológicos de cada um e qual é o princípio motor da existência para cada um deles eu vou dizer que em Freud o que nós temos? a biologia e a sexualidade e o princípio motor é o princípio do prazer ou o princípio da descarga do equilíbrio em Piaget o que nós temos? temos um modelo onde temos a biologia e o desenvolvimento e a inteligência como modos de apreensão no mundo de se estabelecer no mundo de assimilar o mundo e o princípio motor é assimilação acomodação e equilíbrio assim que essas coisas vão funcionando e o Winnicott o modelo ontológico é ser e continuar sendo associado então que para ser eu dependo do ambiente tem essa relação da dependência e o princípio motor é continuidade de ser tendência inata integração ser com o outro brincar são esses os elementos muito bem agora nós então deveríamos nos aproximando e nos aprofundando do objeto do nosso curso falar em Piaget como nasce o objeto permanente e falar do período sensório e motor em Winnicott nós deveríamos então ver como ocorre o momento que vai da origem até esse momento do eu sou que é o momento em que constitui o eu e constitui a realidade então em um certo sentido estamos olhando parece que na mesma direção com uma série de elementos aqui que eu vou só ler e pontuar com vocês para depois colocar um paralelo entre as duas dinâmicas em Piaget nós teríamos a descrição do período sensório e motor desenvolvimento dos esquemas assimilação acomodação e equilíbrio e as aquisições básicas do desenvolvimento objeto e espaço tempo e causalidade é isso que o Piaget vai descrever claramente lá nas seis lições e lá na construção do real para a criança em Winnicott nós temos aí da origem não integrada a integração do eu o que temos? descrição das fases da dependência absoluta da dependência relativa e início da fase rumo à independência temos nessas três fases três modos de relação modo de relação subjetivo com a realidade modo de relação transicional com a realidade e modo de relação objetivo com a realidade que são na verdade é a mesma noção de esquema é a mesma ideia de modos de apreensão do mundo nesse processo todo nós temos conquistas do processo de integração integração do indivíduo integração da noção do corpo integração da noção de espaço de tempo e etc os fundamentos básicos ou integrações básicas temporalização espacialização uma coisa que não aparece pouco é ter fé em não é ter fé em Deus a possibilidade de ter fé a possibilidade de ter fé ela é gerada num determinado momento onde a criança é atendida nas suas necessidades se ela não é atendida ela vai constituir pessoas que não tem fé alguma nem no outro nem em si mesma nem em nada é ok autismo é a desesperança total de que possa existir algo fora que me interesse não tem fé alguma ok veja serve pra religião mas não tem a ver com a religião né outra integração alojamento da psique corpo da psique no corpo que é uma certa parceria psicosomática né que é também uma integração algumas pessoas são somente outras são só corpo né mas a nossa existência é psicosomática tem processos aqui e tem uma outra coisa que o Unicott chama de elaboração imaginativa inicialmente das funções corporais mas que eu posso traduzir isso como é aquele processo que dá sentido às coisas que acontecem na minha existência sejam as coisas corporais sejam as coisas relacionais sejam as coisas externas tá então elaboração imaginativa das funções corporais no início quente frio gostoso desconfortável né outras formas mais elaboradas mais complexas de elaboração imaginativa imaginar desejar sonhar né também são formas de elaboração imaginativa outras conquistas do processo de integração experiência de si mesmo desilusão que desilusão é essa inicialmente só tenho eu de repente aparece alguma coisa que é o mundo ou as coisas não acontecem exatamente como advindas da minha necessidade né o paradoxo da transicionalidade que é eu crio e encontro o ursinho né o brincar a questão da fase do uso do objeto depois eu vou me dedicar a isso muito bem vamos então agora a colocar eu estou recolocando o Piaget e o Inicot falando das fases do desenvolvimento descrevendo um pouco mais em detalhe o que estaria acontecendo em cada fase eu vou focar aqui agora na minha análise só em destacar a fase sensório-motora e as as fases correspondentes ao período cronológico em Winnicott então na fase 1 ou melhor dizendo vamos retomar só o estágio sensório-motor vejam que temos três fases aqui na fase sensório-motora então são todas essas coisas que estão acontecendo que eu quero comentar com vocês em cada um desses detalhes e depois quando eu for em Winnicott eu estou retomando este mesmo período cronológico falando do que acontece em cada uma destas fases cronologicamente não bate exatamente não bate mas há proximidades muito grandes e esse quadro onde eu coloco as duas uma do lado da outra com os acontecimentos tenta localizar as coisas dizendo olha Piaget falou isso o Inicott falou isso eles estão falando sobre essa fase olha tem isso muito bem o núcleo do curso é entender o que Piaget fez entender ou melhor dizendo entender o que Piaget descreveu entender o que Winnicott descreveu enquanto fenômenos do processo de desenvolvimento esse é o núcleo do curso mas aqui agora temos a seguinte pergunta com linguagens tão diferentes com perspectivas teóricas tão diferentes com modelos ontológicos diferentes com objetivos diferentes com focos diferentes será que eles estão falando dos mesmos fenômenos estariam Piaget e Winnicott descrevendo os mesmos processos e os mesmos fenômenos deveríamos trabalhar para fazer uma integração então dessas teorias por que é uma linguagem tão diferente esses modelos ontológicos podem ser somados são questões epistemológicas e metodológicas que necessariamente temos que colocar tá ok então e é isso que eu quero trabalhar agora com vocês não em Piaget não em Winnicott mas no campo da epistemologia das ciências como é que eu comungo comunico como é que eu trato de teorias com semânticas diferentes teorias díspares ou paradigmas díspares que é o problema epistemológico metodológico e as soluções que eu vou propor para isso então na próxima aula eu quero mostrar que semânticas científicas díspares se referem a mundos fenomenológicos díspares que a posição eclética vamos juntar as coisas e fazer um todo não é defensável do ponto de vista epistemológico que não é possível realizar uma síntese entre paradigmas díspares como não há síntese entre línguas díspares e mesmo assim a descrição feita por uma perspectiva teórica pode contribuir para o desenvolvimento de outra perspectiva teórica paradoxicalmente eu vou falar não tem comunicação possível estão falando de alhos e bugalhos e ao mesmo tempo eu estou dizendo mesmo falando de alhos e bugalhos alhos pode ajudar bugalhos e bugalhos pode ajudar alhos de que maneira não basta dizer isso tem que apontar isso e dizer de que maneira isso é possível tá então a nossa próxima aula é uma aula sobre epistemologia das ciências focada em Karl Popper e Thomas Kuhn né para entender o que que é essa essa perspectiva e a solução para a gente poder trabalhar esses dois autores tá bom muito obrigado né desculpe o avançado da hora aí mas era para poder dar esse sim